Música Olha só gente, boa tarde, estamos ao vivo para todo o Brasil Aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Como eu falava há alguns minutos, nós estamos no mês vocacional E hoje a igreja celebra, a igreja recorda a vocação matrimonial Também hoje, dia 12 de agosto, nós daremos início, estamos dando início A semana da família, do dia 12 ao dia 18 Mas hoje é dia dos pais Hoje nós queremos saudar todos os pais Que nos acompanham pelas parabólicas digitais Pelos canais abertos Pelo aplicativo da obra evangelizar, é preciso Seu Valmir, Vitória da Conquista Bahia Grande abraço papai Grande abraço para você que é pai Nossa programação toda especial Daqui a pouco, Anderson Reis estará pregando a palavra de Deus Com o tema, homens de fé Logo depois, o texto dos homens Nossa equipe vai mostrar Esse grupo dos homens, o seu Luiz Eles estarão aí, rezando o texto dos homens Vamos lá, vamos mostrar as imagens Está aí aparecendo as imagens Vamos aplaudir, já acolher o grupo dos homens Que começam a chegar aqui no santuário E eles vão rezar o texto dos homens E às 18 horas, missa com Dom José Antônio Peruso Dom José Antônio Peruso estará celebrando a missa toda especial Aí com o tema, ajuda a igreja que sofre Essa instituição que tem ajudado tantas pessoas Mas agora eu quero chamar a sua atenção Para você que mora aqui em Curitiba Você que mora na região metropolitana Vem participar conosco dessa tarde maravilhosa Cenáculo de Fé Tema da pregação, homens de fé Então você que mora em Curitiba, São José dos Pinhais Araucária Você que mora em Campo Largo Dá tempo vir participar conosco Eu vou lá adiante da imagem Nossa Senhora de Guadalupe Porque você que está nos acompanhando em todo o Brasil Você pode se colocar aqui Aos pés de Nossa Senhora Através da TV Evangelizar Rezar Fazer o seu pedido de oração Vamos apresentar a vida dos nossos pais Qual o nome do seu papai? Qual o nome do seu papai? Pega agora o telefone Comece a ligar 41-321-6060 Entregue a vida do seu pai aqui Aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe Vai ligando 41-321-6060 Vamos cantar mais uma vez O refrão com a Joelma Cantemos Deus Olhai por todos os pais São vossas imagens na terra Por eles nos abençoai Deus Nos filhos os pais coroai É essa melhor recompensa Também para vós, Pai dos Pais Olha só Não sei se você já adquiriu o presente do seu pai Mas eu estou aqui com um presente que evangeliza Combate Espiritual do Padre Reginaldo Mazotti É uma continuação do livro mais vendido do ano de 2017 Batalha Espiritual Esse livro tem 13 capítulos Inclusive você pode ligar agora Nesse exato momento 41-321-6050 41-321-6050 Ou pelo site PadreReginaldoMazotti.org.br Barra Loja Está aparecendo aí o livro Também aqui O novo CD Do Padre Reginaldo Mazotti Está na mão de Deus 41-321-6050 Vamos cantar mais uma vez Esse refrão Preparando o nosso coração Para acolher Anderson Reis Que vai estar pregando O tema Homens de Fé Cantemos Joel Deus Olhai por todos os pais São vossas imagens na terra Por eles nos abençoai Deus Nos filhos os pais coroai É essa melhor recompensa Também para vós Pai dos Pais Olha só Quero aqui Convidar você Os homens já estão chegando Dá tempo Eu sei que muitas famílias Foram para a churrascaria Estão aí Fizeram aquele churrasco delicioso Mas dá tempo Vir para o santuário Nossa Senhora de Guadalupe Participar do cenáculo Dos homens Pregação agora com Anderson Reis Daqui a pouco Texto dos homens Rezado pelo grupo dos homens E às 18 horas Missa com Dom José Antônio Peruz E eu não posso aqui me esquecer Que amanhã é segunda-feira Dia do nosso grupo De oração nacional Noite de louvor Aqui no auditório Da obra evangelizada e preciso Aqui no santuário Nossa Senhora de Guadalupe Vamos receber o missionário Cantor e pregador Dunga PHN Dunga da Canção Nova Então amanhã também Vem estar conosco Mas já quero acolher aqui Esse irmão Quero aqui acolher o Anderson Reis Boa tarde irmão Seja bem-vindo Aqui no santuário Na TV Evangelizar Vamos estender as mãos aqui Na direção dele Você que está aqui já no santuário Vocês que estão chegando Você que está em casa Nós estamos no santuário Nossa Senhora de Guadalupe E nós entregamos a tua vida Anderson Aos pés De Nossa Senhora Assim como nós entregamos Todos os pais Que estão nos assistindo As pessoas que já estão ligando Colocando a intenção Dos seus pais Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governa Me ilumine Amém Louvado seja o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Boa tarde meus irmãos E minhas irmãs Boa tarde Pode tomar o vosso assento Por favor Que alegria Estar aqui com vocês Nesse dia tão especial Dia dos pais Mês da vocação Que alegria Também estar com você Que nos assiste Aqui na TV Evangelizar O canal que coloca A família em primeiro lugar Como você está aí Do outro lado Eu quero te pedir uma ajuda Compartilhe essa pregação Nas suas redes sociais Convida as pessoas Aqui em você Mas principalmente os pais Para estarem ligados Conosco Porque eu tenho certeza Que essa será Uma palavra de transformação E aproveite por favor Para ligar E fazer o seu pedido De oração Através do número 41 Que é o código aqui 32216060 Nós temos uma equipe De call center Esperando a sua ligação Para orar Pela sua necessidade E principalmente Pelos pais De todo o Brasil Amém Queridos É uma data Muito especial Você está aqui Porque tem um pai Você foi gerado Porque um pai Te promoveu a vida Eu gostaria De iniciar esta pregação Com a palavra De um sacerdote Chamado Padre Emmanuel de Gibergues Um padre francês Que no ano de 1901 Pregou um retiro Para homens E esse retiro Teve um impacto Tal Que foi pedido Para que fosse escrito Um livro E uma coisa Que ele disse aqui Eu vou dizer Ao seu coração De homem E de pai Eu tenho certeza Que vai dar Uma elevada Na dignidade Do nome Que você carrega Como pai Escuta isso daqui Desde a origem Do mundo O nome De pai É o mais belo O mais santo Depois do nome De Deus Divino Por sua origem E natureza Pois que o nome De pai Representa A própria Autoridade Do poder Criador E da vida Dada É ainda O alicerce Do primeiro império Estabelecido Entre os homens O império Doméstico E ficou sempre Como o tipo Que há de mais venerável A própria religião Para glorificar Ou caracterizar O que tinha De mais grandioso De mais sublime Não achou A palavra mais bela E disse Pais da fé Pais do deserto Pais do concílio Pais da igreja Pais das almas Pais espirituais Deus tinha esse nome Ao próprio chefe Da igreja Papa Que significa pai E para concluir O padre vai dizer Que digo eu Quando o filho de Deus Quis ensinar-nos a rezar Não achou o nome Mais augusto Para colocar nos lábios Do que o de pai nosso Para mostrar ao mesmo tempo Que Deus Não tem prerrogativa Mais sublime E que toda a paternidade Demana dele Um só Deus E pai de todos Vamos aplaudir O nome dos pais Essa beleza Esse nome grandioso Que nos carrega a todos Só que por mais sublime Que seja o nome de pai Eu quero contar uma história Para a gente dar uma refletida Um sacerdote Um sacerdote capelão Nos Estados Unidos Que atendia A muitos detentos Procurou no dia das mães Fazer uma ação Muito bonita Ele chegou perto De uma empresa Que fazia cartões E pediu que a empresa Imprimisse 500 cartões Para que os presos Pudessem mandar Algum escrito E felicitar As mães No seu grande dia E aí foi uma ação Muito bonita Muito benéfica Social Também foi uma ação De marketing Para a empresa E percebeu-se uma coisa Os presos gostaram Muito dessa iniciativa Todos os presos Pegaram os cartões E escreveram Alguma mensagem Para sua mãe E aí você me pergunta Todos os presos Todos Nenhum Ficou sem escrever Nada Para sua mãe Isso saiu em jornal Saiu na televisão Foi um grande sucesso Aconteceu que esse capelão Movido mais uma vez Por essa iniciativa Quis fazer isso Antecedendo o dia dos pais E o que aconteceu? Ele foi Pegou O contato Da pessoa Que tinha fornecido Os cartões Para ele E mais uma vez Fez essa negociação Você pode liberar Para nós 500 cartões Para os presos Mandarem para o dia dos pais E assim foi feito Agora pais Preste atenção No resultado Que se teve Dos 500 cartões Que foram trazidos Para oferecer Como presente No dia dos pais Nenhum cartão Foi utilizado Por nenhum detento 500 cartões Foram utilizados Pelas mães Mas nenhum Foi utilizado Para o dia dos pais E o capelão Começou A questionar A conversar E ele chegou No resultado Que eu vou te colocar Três aqui Que estavam no estudo Que eu fiz Para fazer essa pregação Para vocês A primeira situação O preso Não sabia Quem era o seu pai A segunda situação O preso Conhecia o seu pai Mas não tinha A menor ideia De onde ele estava E a terceira situação O preso Conhecia o seu pai Sabia onde ele estava Mas não tinha Qualquer Vínculo Ou relação Com ele E aí você Começa A perceber Que tanto O pai Como o seu dever Está numa figura Destruída Na vida De tantos filhos E o que piora Ainda um pouco mais A situação É que Aquele capelão Provou na prática Aquilo que Posteriormente O censo Norte-americano Comprovou Escuta esse dado 85% Em média Dos jovens Condenados E presos Cresceram Em um lar Sem pai E esse dado É alarmante E deve nos levar A uma reflexão Da seriedade De como deve ser A paternidade E o que que nós Católicos Podemos aprender Com a nossa igreja Sobre a questão Da paternidade O que é o seu bom pai O que que a igreja Ensina sobre isso Eu não sei se vocês Trouxeram Mas tanto você em casa Pode acompanhar conosco E você que está aqui presente A gente vai ver O que que a palavra De Deus fala E aí tem uma frase De São Jerônimo Que eu gosto muito De citá-la São Jerônimo vai dizer assim Quando nós cesamos Nós falamos com Deus E quando nós lemos A Bíblia Deus fala conosco Então é a palavra De Deus Que vai nos dar Uma referência Sobre essa questão De paternidade Então vamos ver Aqui no livro De Tobias No capítulo 4 O seu pai Chamado Tobite Ele vai dar Alguns conselhos Para o seu filho De nome Tobias Então capítulo 4 Versículo 1 Vai dizer assim Tobite julgando Que sua prece Tinha sido atendida E que ia morrer Chamou junto E descia o filho E disse Ouve meu filho As palavras Que te vou dizer E faz com que elas Sejam em teu coração Um sólido fundamento Quando Deus Tiver recebido A minha alma Dará sepulturas Ao meu corpo Honrará tua mãe Todos os dias De tua vida Porque te deves Lembrar de quantos Perigos Ela passou Por tua causa Quando te trazia Em seu seio A primeira questão Que o pai pediu Foi para que o menino Tivesse um respeito Profundo pela mãe Porque ele pensou Que ele iria morrer Isso não aconteceu Mas isso é um belo Exemplo Para que o filho Cresça na maturidade Do amor O que a Bíblia vai dizer Para os homens Em relação A sua mulher Maridos Amai vossas mulheres Como Cristo Amou a igreja E se entregou por ela Agora você olha Jesus na cruz A doação de Jesus E você vai ouvir A palavra do evangelho João capítulo 15 Versículo 13 Onde Cristo vai dizer Ninguém tem maior amor Do que aquele Que dá vida Pelos seus amigos Cristo dá vida Pelos seus amigos Dá vida pela igreja E Paulo nos convida A ser como um homem desse E se o pai chega E fala Para ter respeito Pela mãe Lembrar que ela Te carregou No seu seio Respeitar o quarto Mandamento A autoridade do pai Em pedir Para que o filho Honre a mãe Está na maneira Como o próprio pai A ama Porque o referencial De tratamento Do filho com a mãe Vai vir do pai Para com a esposa Agora você imagina Santa Margarida Da Suécia O marido dela Tinha veneração Por ela Ele não ousava Tratá-la mal Porque ele via Deus na sua esposa Ela era uma mulher De vida cristã Seríssima E foi uma santa Então ela tinha Sua Sagrada Escritura E os seus livros O marido amava Tanto aquela mulher Que ele beijava Os livros que a esposa Lia E abraçava E beijava A Sagrada Escritura Com qual a esposa Tinha a sua vida De união com Deus Como você acha Que os filhos Tratavam uma mãe Como essa Com maior temor Com maior respeito Com a maior reverência Por quê? Porque o pai Dando o seu bom exemplo Ele comunica isso Ao filho Não somente com as palavras Mas com a vida E isto É a maior beleza Que nós podemos ver E aí você chega E continua vendo O conselho O conselho Versículo 6 Quanto a ti Conserva sempre Em teu coração O pensamento De Deus Guarda-te de consentir Jamais no pecado E de negligenciar Os preceitos Do Senhor Nosso Deus Olha Que pai que é esse Conservar no coração O pensamento De Deus Ora, ora Se isso não é A vida de oração O pai deve estimular No filho Sempre a busca de Deus Por isso que a palavra Vai dizer em Mateus Capítulo 6 Verso 33 Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E tudo mais Será dado em acréscimo Nós que somos católicos Temos que passar Esses valores Aos nossos filhos Só que como que o pai Vai ter autoridade Sobre a vida do filho Como que o pai Vai falar para o filho Reze Mas se ele não é Um homem de profunda oração Se ele não é Um homem que tem A sua vida de união Com Deus Santo Agostinho Dizia Não há lição Mais desleal Do que falar bem E viver mal Para que o pai Possa comunicar A vida da graça Na alma dos filhos Eles tem que ter Isso também E qual que é o ideal De um pai católico? Ah, os pais Super se preocupam Bom, eu quero que O meu filho Seja um bom engenheiro Eu quero que o meu filho Seja um bom advogado O meu filho Seja um bom médico Um bom dentista E se preocupa com previdência Faz vários planos Para a vida do filho E a alma? E aquilo que Paulo Dizia em Filipenses 2,12 Trabalhar na vossa salvação Com temor e tremor E a busca das virtudes E as vidas cristãs Aí o pai chega e fala Nossa, eu estou todo feio Por quê? Porque eu tenho um filho engenheiro Uma filha advogada E outro que faz Todos bem formados Um largou a esposa Outro é um beberrão Outro é um mal comportado Está nas drogas E quando chegar Adiante do tribunal de Cristo Jesus Eu fiz do meu filho Um grande advogado O meu filho É um grande professor É comunista Na universidade Aí a minha Pelo amor de Deus O dever do pai cristão É estimular os filhos O amor a Deus Eu falo isso Para vocês Com a consciência Tranquila Pais Porque eu tenho dois filhos A Maria Clara Que vai fazer dois anos Já 29 E o Gabriel José Que está no ventre Minha esposa está com sete meses Eu estou disposto Porque eu sou um pai Aberto à vida Se vier cinco Seis A gente vai estar muito feliz Dez até E o que eu mais desejo Para minha filha Para Maria Clara Em primeiro lugar É que ela salve A alma dela E Santo Afonso Maria de Ligório Dizia Quem reza se salva Quem não reza se condena Santa Teresa Dávila Diz Quem não reza Joga-se no inferno Sem a ajuda dos demônios E como que eu vou estimular Minha filha nisso Todo dia eu tenho o dever De acordar Cinco horas da manhã E fazer três horas De oração cotidiana Na parte da manhã A oração mental A busca da palavra de Deus O meu terço A Santa Missa E adoração ao Santíssimo Sacramento Por quê? Porque eu preciso Falar com a vida Para minha filha Eu tenho uma responsabilidade Muito séria Com ela E Tobias Tobias te dizia Para Tobias Meu filho Sempre conserva O pensamento de Deus E Santo Tomás de Aquino Não vai dizer o quê? A oração É a elevação da mente A Deus E ele vai dizer o quê? Guarda-te De jamais consentir No pecado Agora O pai vem com o conselho certo Primeiro reza Para depois você conseguir Vencer o pecado Porque com a oração Você aprende A amar a Deus Sim ou não meu povo? Com a oração Você aprende a amar a Deus Sim ou não? Sim E olha o que vai dizer São Francisco de Sales Quando uma casa Pega fogo Tudo o que não presta É jogado fora Quando o amor de Deus Entra dentro de uma alma Tudo o que não presta Vai embora Para uma pessoa conseguir Vencer o pecado Na sua vida Ela tem que viver O que Santo Tomás de Aquino Dizia Só Deus satisfaz E como que é para o pai? Vendo um filho nas drogas Vendo um filho Vivendo Na prostituição Com más companhias Péssimo na escola Vivendo uma vida Afastada de Deus Indo pro ateísmo Frequentando falsas religiões Não Nós devemos ser O que Paulo dizia Cidadãos do céu Filipenses 3.20 E geraram nossos filhos Para o céu E o pai falava Guarda De te consentir Jamais no pecado Oh meu Deus Pecado é terrível O livro de Lamentações 5.16 Vai dizer Caiu-nos da cabeça a coroa Desgraçado de nós Porque pecamos As pessoas falam Não, mas essa palavra É dura Vive na graça E perdeu a graça Vive na desgraça Romano 6.23 Diz O salário do pecado É a morte Em 1 João 3.8 Aquele que peca É do demônio Isaías 59.1 Isaías 59.1 Da pavor na alma Não, não é a mão do Senhor Que é incapaz de salvar Nem o seu ouvido Demasiado surdo Para nos ouvir São os vossos pecados Que colocaram Uma barreira Entre vós E o vosso Deus O pai tem esse dever Levar o filho A união Com o amor profundo De nosso Senhor Jesus Cristo E lutar De todas as maneiras Para que ele não Caia no pecado Agora veja bem Mais do que nunca Hoje Porque um smartphone Chega na mão Do seu filho Vai ter trocentos Vídeos de pornografia Vai ter um monte De grupo Que não vai falar Para ele adorar O Santíssimo Arrumar sua cama Procurar ter disciplina Aorrar os pais Não Vai vir um monte De youtuber Louco Falando um monte De inverdades E aí você vê Que a juventude Hoje Quem que eles tem Como referencial Na vida deles Eu lembro de um encontro Que eu fui pregar De jovens Na igreja E eu cheguei Para o pessoal Falei assim Quem já leu a Bíblia Inteira aqui Levanta a mão A molecada nada Eu falei o evangelho Nada As cartas de Paulo Mãos tímidas Eu falei a vida dos santos Comecei a falar Um monte de santos jovens Santa Maria Gorete São Luiz Gonzaga Os pastorinhos Santa Gema Galgani Santa Terezinha Se tem uma coisa Que eu gosto de fazer Na minha vida É ler a Bíblia A vida dos santos Já li a Bíblia Mais de sete vezes Eu tenho uma biblioteca Com uma penca De vida de santos E aí quase ninguém Levantava a mão Aí eu falei para os jovens Não mintam Sejam sinceros Quem aqui já leu Ou assistiu os filmes De Harry Potter Ou de Crepúsculo Um monte de jovens Começaram a levantar as mãos E começaram a dar risada Eu falei Parece que vocês tem Mais de vampiro De bruxo Do que de cristãos Será que na casa dele Não teve um pai Para ensinar ele A ler a vida dos santos Que é dever do pai educar Será que na catequese dele Ele aprendeu alguma coisa A minha catequese Não foi nada fácil não Se a gente for deixar tudo Na mão da catequese Um dia Eu estava indo Para a parecida do norte A minha catequista Bêbada Embriagada Entrou no ônibus Da excursão Começou a pular no meu colo E falou Faz um filho em mim Essa foi a catequese Que eu tive na minha paróquia E se o pai Olha para o pai E entende que o pai Tem amor profundo Por quê? Porque o pai Tem vida sobrenatural Quando eu vou De manhã Na santa missa E recebo o meu senhor Eu faço o senhor Queimo meu coração De amor Pela minha esposa E pela minha filha Porque eu não quero Só amar a minha filha Como pai Com amor natural Eu quero amá-la Com amor sobrenatural Paulo não dizia Já não sou mais eu Que vive É Cristo Que vive em mim Eu quero que Jesus Me ame na minha filha Que Jesus me ajude A educar na minha filha E essa é a missão do pai Primeiramente O pai Para enviar calor ao filho Tem que viver esse calor E aí se você quer saber Se o ensino Desse pai Tinha autoridade Para o filho É só você ir No capítulo 1 Eu exorto Você que está aqui pai E principalmente É uma alegria muito grande Eu estou pregando Para os homens Do terço dos homens Poderia estar Tantos pais aqui Mas quem veio São terço dos homens Olha Vocês são A expressão De evangelização Que mais cresce No Brasil O terço dos homens É uma resposta Essa onda satânica De destruição Nas famílias Se levantem Homens com terço Na mão e joelho No chão Porque se você Tiver de joelho A sua família Fica de pé É isso aí É isso aí que tem Que acontecer Terço dos homens Por que que isso Foi uma avalanche No Brasil Pode se assentar Vai para a igreja Só Gente Faz 15 anos Que eu palestro Pelo Brasil E várias partes Do mundo É a primeira vez Que eu venho Numa igreja Que tem mais homens Do que mulher Que alegria É isso Será que Nossos pais católicos São homens De oração Será que Os pais católicos Se preocupam Em amar a Deus Para comunicar A graça Para os seus filhos Ou será que Os pais católicos Querem Que os filhos Tenham uma boa carreira Tenham uma boa profissão Mas é alma deles Olha para esse pai Lindo do seu lado Fala assim Como você tem Se comportado como pai Pergunta para ele Você tem sido um pai Segundo o coração de Deus Aí aqui você vai ver Na bíblia Depois você volta Porque o tempo Aqui tem que ser bem aproveitado Tobit 1 Vai dizer assim Versículo 2 Embora cativo Ele não abandonou O caminho da verdade Está falando do pai Versículo 4 Embora fosse ele O mais jovem Da tribo de Neftali Se eu proceder Nada tinha de Poiriu Não era um tolo Um imaturo Aí depois vai dizer No versículo 6 Que só ele fugia Da companhia dos tolos De todos Ele não se misturava Com a idolatria Aí depois vai dizer aqui Que ele observava A lei de Deus Desde a infância E ensinou Em mais sua tenridade O seu filho A temer a Deus E se abster do pecado E guardou sua alma pura E jamais Contraiu mancha alguma Com seus alimentos Esse era o pai dele Sabe o que aconteceu? O pai dele vivia E depois o discurso Teve influência Na vida do filho Porque eu que estou Pregando para vocês aqui Eu não tive um pai Maravilhoso Eu tive um pai Que me abandonou Quando eu tinha Três anos de idade Que trocou a minha mãe Por uma amante E quando meu pai Foi embora Eu não tive referência De homem na minha vida Este pregador Que vos fala aqui Repetiu oito anos Foi expulso de seis escolas Foi abusado sexualmente Foi um menino Que frequentava A casa de prostituta Saia com mulheres casadas Usava lança perfume Fumava maconha E dançava seminu Nas caixas de são Em cima das baladas De São Paulo Nas noites da balada De São Paulo Eu não tive um pai Na minha vida Como referência Eu tive uma mãe Que rezou 15 anos Para que eu me convertesse Porque eu estava Já insuportável E eu lembro Da história de Santa Mônica É dia dos pais Mas quero falar dela Que me ocorre agora Quando Santa Mônica Já estava rezando 30 anos Por Santa Agostinha Ela chega desesperada Para Santa Ambrósio Que não estava mais Aguentando Santa Ambrósio Calma Mônica Não é possível Que se perca um filho De tantas lágrimas Mas eu não tive pai Eu não tive exemplo Na minha vida O que me salvou Foi a graça De nosso Senhor Jesus Cristo E todo detonado Todo machucado Por não ter tido Uma presença paterna Na minha vida Autoridade Cuidado Um verdadeiro amor Eu venho buscando Isso na palavra de Deus Na palavra da igreja E no esforço De luta pessoal Tremendo Só que quando meu pai Chegou um dia Para começar A dar ensinamento Para mim Na frente da escolinha Porque quando ele já Era separado Ele falou Filho pai Quer que você esteja De um bom aluno Tire boas notas Na escola Respeite os professores Eu cheguei E disse assim para ele Pai eu vou fazer tudo isso Mas eu te peço uma coisa Volta para casa Ele não quis voltar Sabe o que eu pensei Com mim mesmo Já que meu pai Não quer voltar para casa Por que eu tenho que obedecer Nisso que ele está me pedindo O meu espírito de vingança Foi fazer o contrário Do meu pai E um dia quando ele veio Me dar bronca Das minhas notas baixas Na escola Do meu mau comportamento Sabe o que eu falei para ele Eu falei Você não tem moral para falar comigo Porque você me abandonou Por causa de uma amante Você não teve fidelidade Com a mulher Que você casou no altar E eu não tenho obrigação Nenhuma de te obedecer Eu falei isso Porque meu pai Não tinha autoridade Sobre a minha vida Ele falava para mim Ser um bom aluno E estava lá cheio de amante Ai se não fosse a minha mãe Procura o testemunho dela No Youtube Testemunho Isabel Reis Mãe do Anderson 15 anos de oração Sabe o que ela disse para mim? Seu pai Era um mulherengo De um monte de mulher Eu guardei a castidade Para levar a sua alma Do inferno Minha mãe me disse Porque se você Com testemunho Inigo do seu pai E eu fosse para o pecado A sua alma ia para o abismo Eu guardei a minha vida inteira Em jejum E oração E lágrima Para fazer você Esse homem de Deus Que você é hoje Meu filho Mas eu sei bem Muito bem Como é duro Não ter um pai E aí o meu sonho Era Senhor Jesus Eu não tive uma família Mas o meu sonho É casar E quando a minha esposa Entrou na igreja Eu olhei para ela Eu falei Senhor essa é a mulher Que eu vou me doar Pela minha vida É a mulher que eu vou Me sacrificar Pela minha vida E quando ela engravidou Eu tinha uma veneração Tal pelo ventre Da minha esposa Porque eu falei Deus está me dando Uma oportunidade De me fazer Ser um co-criador De vida Gerador de vida Junto com ele E eu não posso Me frustrar Nessa lição Tão séria Que é a paternidade Porque o mundo Está podre Até dentro Das igrejas Nós vemos A perca Do valor Da paternidade Os homens Da igreja Têm uma dificuldade Temenda De ter vida Intelectual Se você perguntar Para um pai E falar assim Quantos livros Que você já leu Sobre educação Ah nunca leu Mas como não Tem que me preparar Eu tenho que buscar Gente Eu tenho que conhecer Está aqui na minha frente É um sacerdote Ele é pai de almas Ele fez quatro anos De teologia E quatro de filosofia Ah mas porque nós Não somos sacerdotes Não devemos estudar Não Nós pais devemos buscar Morar o conjugal Morar o familiar Entender de psicologia Entender de educação Procurar em bons autores Buscar na palavra E aqui ele vai dizer Aqui ó Dá esmola dos teus bens E não te desvie De nenhum pobre Pois assim fazendo Deus tão pouco Se desviará de ti Se misericordioso Segundo as tuas posses Se tiveres muito Dá abundantemente Se tiveres pouco Dá desse pouco De bom coração Assim Acumularás uma boa recompensa Para o dia da necessidade Porque a esmola Livra do pecado E da morte E preserva a alma De cair nas trevas Sabe o que o pai Está ensinando o filho A fazer? Caridade com os mais necessitados Aí você vai lá Para o evangelho E você vê Nosso Senhor Jesus Cristo Dizendo em João 13,34 Dou-vos o novo mandamento Qual Jesus? Amai-vos uns aos outros Nisto reconhecerão Que sois os meus discípulos Se quê? Se vos amardes uns aos outros Quantas pessoas necessitadas Sofridas Que estão com problema de conta Problema de conta A gente vive uma crise econômica Tremenda no nosso país Pessoas desempregadas Pessoas endividadas Pobres na rua Que não A tarde eu estava lá Que frio Quantas pessoas aqui em Curitiba Que não tem um cobertor E as nossas famílias católicas Com 10 dentro de casa Gente Precisamos fazer o quê? Caridade Dar esmola para o pobre Ah, mas eu sou seguidor De Jesus Cristo Aí vai dizer o Evangelho Mateus 25,35 Porque tive fome Me desce de comer Eu tive sede Me desce de beber Estava frio Me vestir Estava preso E foste me visitar Aí os discípulos Achando bonito Senhor, quando foi Que fizemos isto, Jesus? A cada vez Que você fizesse isto A um desses pequeninos É a mim mesmo Que o fizeste Nós precisamos Ser uma igreja da caridade Ter compaixão Aí você vai ver O grande apóstolo Paulo Ele vai dizer em Filipenses 2,4 Não busquei os próprios interesses Mas o do próximo Aí você vai ver em Atos 20,35 É a maior alegria Em dar do que receber É Paulo replicando O ensinamento oral Que ele escutou de Jesus Oral e está escrevendo Como que nós católicos somos Com os nossos filhos Passa perto de um pobre Tira Não chega perto Ele fede É um amaldiçoado Eu escutei uma vez Um pastor protestante Dizendo sabe o quê? O sinal de que Deus Está na nossa vida É se nós temos Prosperidade financeira Porque se nós não tivermos Prosperidade financeira Nós estamos amaldiçoados Eu falei que heresia diabólica O sinal de que Deus Está na nossa vida É a santidade E toda pessoa Que tem vida de santidade Ela não tem o egoísmo No coração Porque o egoísmo Congela Ela tem caridade Pelo próximo Será que a gente ensina Os nossos filhos A terem compaixão A saberem repartir O docinho que está comendo O brinquedinho A olhar para a pessoa Necessitada com compaixão E aí o que é bonito Quando o filho Vê o pai fazendo essas ações Vamos lá levar um sopão Vamos doar uma cesta básica Vamos para uma instituição De caridade Não, mas eu sou avarento Santo Antônio de Padra Já dizia A única coisa boa Que o avarento faz na vida É morrer Porque o trabalho Que você tem Meu irmão É graça de Deus Não, por causa da minha inteligência A tua inteligência Foi Deus que te deu Se Ele não segura a graça Na sua vida No instante Só você morre É Deus que sustenta O seu ser Já vai dizer São Bernardo de Claraval O dia que você conseguir Pegar O dia que você conseguir Pegar o ar de fora E colocar dentro do teu pulmão Você pode achar Que você é alguma coisa O que eu sou Diante de Deus Lembra que tu és pós E ao pó Você vai retornar Então eu preciso Ter amor ao meu semelhante Muito bonito Quando Santa Faustina Recebe um pobre Falando da misericórdia Aqui também Fala muito da misericórdia O padre Reginaldo Manzotti E aí ela acolhe o pobre No convento Dá uma sopa pra ele Dá uma blusa pra ele E quando ele vai embora Ele volta E vê O rosto de Jesus Mas também tem Tive fome Me desce de comer A palavra de Deus Mateus 4,4 Nem sal de pão Vive o homem Mas toda palavra Que sai da boca de Deus Por isso que você Que está assistindo Você tem que ser Um contribuinte Da TV Evangelizar Porque eu estou tendo Espaço pra poder Falar isso aqui E você está aí Na sua casa Escutando Porque essa TV existe Só que atrás de mim Tem um monte de equipamento Tem uma conta brutal Todo mês Que não vai ser pago Com o dinheiro do Estado Não Não vai ser pago Com o dinheiro de político Não É você que está aí Que tem que ajudar A televisão católica Porque isso daqui Dando oportunidade Para falar assim É porque essa televisão Tem comprometimento Com a família E com os pais Do Brasil E aí tem que ensinar Essas coisas E aí ele vai continuar Falando aqui Guarda-te meu filho De toda fornicação Fora de tua mulher Não te autoriza Jamais um comércio Criminou Sabe o que o pai Está ensinando aqui? O filho vai viver A virtude da castidade Fornicação é sexo Antes do casamento Ele falou Guarda meu filho Não faça isso Quando eu vou pregar Encontro para jovens E que eu vou falar Sobre namoro Sexualidade Afetividade Que eu vou falar Sobre casamento Eu chego Alguma vez O teu pai já chegou E já sentou com você E te ensinou O que é o namoro O que é o noivado Para que serve um casamento Qual é a função Do casamento Afinalidade Não Aí o que acontece O jovem não sabe E quem que vai ensinar ele? O Felipe Neto? O Whindersson Nunes? Quem que vai ensinar para ele? Essas televisões podres Aí seculares Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai ver um filme Ele vai ver o jovem beijando Tendo relação sexual O amigo na escola Vai falar a mesma coisa Só que como ele não teve informação Dentro de casa Ele vai correr um risco Por quê? Porque ele não vai saber Ele namorar Ele vai dar um beijo As paixões dele Vão ser citadas Ele não vai ter governo moral Ele não vai ser mortificado Ele não vai ter aprendido A abandonar a ocasião do pecado Por quê? Porque ele não aprendeu Agora um pai Se preocupa Calma da filha Ah, eu tenho uma filha O dia que ela começar a namorar O rapaz vai ter que ir na minha casa Vai ter que conversar comigo Eu vou ter que saber Quem ele é Onde ele mora Qual é a vida dele A fé dele em primeiro lugar Os interesses dele Se ele trabalha O que ele pensa como futuro O que ele pensa de paternidade E se ele não souber Eu vou querer ajudá-lo Porque eu não quero entregar a minha filha Aos prazeres da paixões E no braço de qualquer homem Porque quando eu chegar no tribunal de Cristo Deus vai me perguntar O que você fez dos seus filhos E eu quero educar a minha filha Ensinando pra Maria Clara O que é namoro Pro Gabriel E pros outros que vão vir O que é castidade O porquê dessa virtude Porque Você chega pra um jovem e fala assim Não faça sexo Isso não basta Você tem que dar fundamento E sabe o que a nossa igreja tem? A nossa igreja tem fundamento demais Por isso que eu tenho uma biblioteca enorme Porque eu não perco tempo Em casa Ninguém assiste televisão E ninguém fica muito tempo na internet Tem uma televisão Assiste um filme ou outro Algum desenho pra Maria Clara Mas em casa tem tempo Tem convivência A minha filha não é órfão de pai vivo A minha esposa tem um marido dela Ali do ladinho dela juntinho A gente conversa E eu gasto meu tempo com oração e com estudo Por quê? Porque eu tenho que vir falar pra você com fundamento Eu tenho que educar a minha família com fundamento O pai católico é assim Ele é o sacerdote do lar Ele tem que buscar Abastecer a sua vida intelectual Abastecer o seu coração de amor E formar os filhos na verdade Começou a namorar? Aprenda o valor da castidade Porque eu tenho uma editora católica E tem um livro lá chamado A espera do noivo do padre Casimiro A maioria das moças Que se entrega numa relação sexual O rapaz abandona e vai atrás de uma virgem A maioria dos casos acontece isso Ou a mulher perde o valor Você acha que eu quero que a minha filha Perca o valor pra um homem? Ou que o meu filho seja qualquer garanhão Que não tenha respeito nenhum? Ou que viva como eu vivi a minha adolescência? Que repetiu oito anos? Por que eu repeti oito anos? Porque eu era avissado em pornografia na minha adolescência E aí eu fui ler um livro de um padre chamado Narciso Virala Ele vai dizer o que? Que tinha um jovem numa escola que ele tinha na China Que era o melhor aluno O aluno recebeu uma bonificação do pai Foi viajar Depois que voltou da viagem Começou a sentar no fundo Não tinha mais interesse pelas matérias Começou a tirar nota baixa Os professores Foram questioná-lo O que aconteceu com você? Você era o nosso melhor aluno Começou a chorar É que nessa viagem que eu fui Eu conheci o pecado da impureza E eu não tenho mais espaço na minha inteligência Para pensar em mais nada A não ser isso E aí eu pergunto para você Mãe e pai que está em casa Seu filho está passando por esse problema? Liga aqui ó 3-2-2-1-6-0-6-0 Código 41 Vamos cesar por eles? Porque 88% dos sites acessados São para fins pornográficos E aí o que a gente vai fazer? Os pais precisam educar? E aí a gente tem referência de pai na igreja A igreja católica Ele levou aos altares O pai de Santa Terezinha do Menino Jesus Leia homens a vida desse santo São Luís Martã Sabe o que aconteceu? Santa Terezinha do Menino Jesus dizia À tarde eu saia para passear com meu pai À tarde eu saia para passear com meu pai Andava de mão dada com ele Nós íamos na igreja visitar o Santíssimo Sacramento E ficamos visitando igreja por igreja Olha que pai Santa Terezinha do Menino Jesus Sabe o que ela dizia? Quando eu quero saber como um santo reza Basta eu olhar para o meu pai Olha que bênção Imagina um pai Imagina você escutando isso do seu filho Para eu saber como um santo reza Basta eu olhar para o meu pai Santa Terezinha do Menino Jesus Diz que quando ia na Santa Missa Ela olhava Mais para o pai dela Do que para o sacerdote Deixei o negócio cair aqui Mas depois eu pego Isso que eu estou falando é muito sério, irmãos Porque no ano de 1634 Escuta isso daqui Uma freira chamada Madre Mariana Jesus Torres No ano de 1634 Teve recados de Jesus Quando estava adorando Jesus na capela A lamparina se apagou E Jesus começou a dar vários sinais para elas Ele falou O quarto motivo da lamparina ter se apagado É que a seita, havendo se apoderado De todas as classes sociais Possuirá tanta sutileza Para introduzir-se nos ambientes domésticos Que perderá as crianças E o demônio se gloriará Se gloriará De alimentar-se com os sequentados manjar Dos corações dos meninos Ele disse isso Em 1634 Nossa Senhora Para a Madre Mariana Que iria acontecer no século XX Iria se introduzir nos lares domésticos Agora eu verifico isso A gente vai na casa das famílias Refeição Não rezam mais Um dia Dom Bosco foi numa casa E ele foi fazer oração Para se alimentar E perguntaram para ele Dom Bosco Por que você reza antes de comer? Ele falou Para me diferenciar dos animais Que não rezam Olha que resposta dura A gente não vê mais as orações Dentro de casa As famílias cesarem o terço junto Por isso que eu fiquei feliz E exaltei muito o terço dos homens Para mim vocês são uma profecia Para a igreja Deve-se rezar em família Por que? Porque o demônio vai se introduzir no lar E aí depois o que começou a falar? Mal se encontrará a inocência infantil Desta forma Perder-se-ão as vocações Para o sacerdócio E será uma verdadeira calamidade Aí pega o menininho Criança Como teve pais aí na internet Que começou a fazer carreira Para sua filha virar funkeira Coloca uma roupa leviana na menina E começa a colocá-la em tudo Em programa de televisão Dez anos cantando esses funks E eu tenho nojo Dessa praga Dessas músicas de funk É uma coisa demoníaca isso A letra disso O ritmo disso Sabe o que a mulher Que fez o parto da minha esposa Disse? Que a minha esposa Teve o parto natural em casa Ela foi fazer um parto De uma mãe Quem que é o pai? Ah ele é filho do bonde Por quê? Porque eu fui num baile E se você não usar roupa íntima Você não paga Eu tinha bebido bastante Alguns sapatos me pegaram por trás Eu engravidei E não sei nem quem é o pai Pode uma coisa dessa? O que você espera Que uma criança dessa vai ser? Num baile funk E ainda tem gente Que quer ficar fazendo Essa praga dentro da igreja Quer cristianizar o funk Então vamos colocar o funk cristão O ritmo é a mesma coisa Não leva ao recolhimento nada Ah eu como pai católico Se vê uma filha minha dançando um funk Deus o livre guarde Deus me livre de uma coisa dessa Querem destruir a inocência das crianças Querem pegar ela de pequenininha gente Aí sabe o que que Nossa Senhora falou? Aqui ó Desta forma Perdeciam as vocações para os sacerdotes Quem vai confessar gente? Quem vai celebrar a missa? E aí você acha que uma criança Que foi colocada lá no funil da impureza Dos maus costumes Dessegramento Ela vai querer Ser sacerdote do Senhor Jesus? Imagina Vai ser uma apóstola Que vai colocar no mundo Os ensinamentos do pecado Quem está entendendo Como o Senhor está dizendo aqui Diga amém Amém Olha para o homem que está aí do seu lado Fala assim É sério a sua vocação de pai Você que está em casa escutando É sério a sua vocação de pai Homem de Deus E aí vai dizer aqui ó Vai perder a inocência infantil E aí os pais tem que estar Cada vez mais Vigilantes Porque quando Lúcia Recebeu uma carta Do cardeal Cafarra Que tinha sido colocado Pelo Papa João Paulo II Para cuidar do Instituto Pontifício da Família O cardeal manda uma carta para ela E quando Ele escreve Pedindo oração Por causa que a missão dela era séria Ele pensou que ela não responderia Sabe o que que Lúcia Última vidente de Fátima disse? A última batalha será contra Satanás E contra a família É um recado para nós E aí eu só vou dar um dado Para vocês aqui Que vocês sabem disso Mas vamos voltar um pouco aqui No ano de mil De dois mil e quatro A prefeitura de São Paulo Contratou um grupo de trabalho De pesquisa Em orientação sexual GTPOS Por dois milhões de reais Para ensinar Professores de creche Sobre ereção de bebês E masturbação Nas escolas Aí você fala Você ama Eu vou colocar o meu filho na escola Que escola que você vai colocar ele? Porque lá na escola Vai ensinar ideologia de gênero Porque lá na escola Vai ensinar Masturbação para bebês Com que dinheiro? Com os meus impostos E com os seus Dois milhões Para quê? Para ficar alimentando o pobre? Não Para descristianizar E sodomizar Os nossos filhos A uma luta Você não viu que teve um vídeo Que uma professora Foi ensinar Colocar uma camisinha Para fazer sexo oral Num rapaz na frente dos alunos Em cima de uma banana E todo mundo vendo Aquele espetáculo ridículo Daquela professora Fazendo uma coisa dessa E aí? E o seu filho lá? Como que ele vai se comportar Diante disso? E quantos livrinhos didáticos? Que são levados nas escolas Livros didáticos Ensinando ateísmo Livros didáticos Ensinando bruxaria Pô meu, eu sou católico Quem deve dar ensino moral E religioso Sou eu para os meus filhos Eles querem pegar os nossos filhos E arrebentar Ai de nós Escuta o que eu estou falando para vocês Se nós não formos pais santos A santidade de hoje Urge mais do que a santidade de antes Homem de Deus que me escura Acorda às cinco da manhã Vai pegar a sua palavra Vai pautar a sua vida Em cima da palavra Vai para o catecismo Adora o santíssimo sacramento Quando você comungar pai Não comunga de maneira fria não Adora Jesus na sua alma Faça uma boa ação de graças Porque o inferno está solto O alvo são os nossos filhos São as nossas crianças Os nossos adolescentes E eles estão lá na mira O inferno quer sodomizá-los Para a próxima geração Está toda estragada Para o processo de evangelização Entrar numa decadência profunda Dois milhões de verba do governo E fora outras palhaçadas Que a gente tem hoje em dia Aí Aaron Hus Quanto tempo que eu tenho ainda? Aaron Hus Estava conversando Eu espero que vocês me entendam Isso que eu vou falar aqui agora É um cineasta americano Estava conversando com Rockefeller É uma das famílias que ajuda A financiar o aborto no mundo A ideologia de gênero Aaron Hus O que você acha da independência das mulheres? Acha uma coisa boa Ele falou assim É um bobão Por quê? Porque fomos nós que criamos isso Mas por quê? Porque nós colocamos as mulheres Fora de casa Para levar os filhos dela Para as escolas E lá nas escolas Nós pegamos eles Eu sei que é difícil hoje em dia Eu sei que tem mulher Que tem que trabalhar Para ajudar na renda Dentro de casa Eu sei dessa realidade Mas o mundo hoje Foi projetado por uma coisa Escuta o que eu estou te dizendo Para destruir a família Você já viu como Que é o estado das universidades hoje? Você já viu a fúria Contra a igreja Que é nesses locais? Tem um livro De um autor muito católico Que o pai escreveu Nossa, mas eu sou cristão Meus filhos Entrou na universidade E viraram tudo ateu Os meus professores, gente Eu tentei fazer faculdade de psicologia Duas vezes Mas eu falei Mas que difícil isso Eu estou pagando para entender Ciência humana Eles só querem falar mal da igreja E os que entram lá na universidade Não sabendo muito da fé Ou vir ateu Ou o próprio ambiente De promiscuidade moral Arrasta ele para a correnteza Porque era cada baderna Que aquela molecada fazia na escola Tanto que tem um testemunho Que eu dou um dia Que tinha uma menina super bonita Que todo mundo elogiava ela E tal Eu era comprometido Muito sério Lá na faculdade Como homem de Deus E um dia eu estou Voltando de uma missão Vou para a universidade E estava pescando Estava com sono E essa menina chegou E me acordou com um beijo na boca Não sei se ela ficava nervosa Que eu não dava bola para ela Eu acordei Botei o dedo na cara dela Eu falei Você nunca mais faz isso na sua vida Ela falou Mas só um selinho só Eu falei Comigo não tem essa de um selinho Eu vou te explicar porquê Primeira coisa Eu sou missionário E a minha boca Eu uso para pregar o evangelho Segunda Eu sou comprometido E eu tenho pavor Dessa questão de adultério Porque meu pai foi um E eu não quero ser como ele O rapaz do lado Olhou para mim e falou Nossa Mas essa menina é tão bonita Começou a elogiar ela Eu falei O meu companheiro Não foi assim Eu falei o nome dele Eu falei Sabe a minha diferença para você Ele falou qual Você Segue o mundo E você fica de quatro Diante das mulheres Eu me ajoelho diante de Jesus E porque eu me ajoelho Diante de Jesus Ele me dá força Para vencer o pecado E aí você tem que preparar O seu filho para isso Vai lá para a universidade Para a escola Na corporação Onde ele trabalha E quando Jesus for Ridicularizado A lei da igreja pisada O sacramento Ridicularizado A vida eterna Colocada de escanteio Você ter um filho preparado Porque você preparou ele na fé E o maior dom Que um pai pode doar Para um filho É a fé Por quê? Porque nós nascemos Para o paraíso Vocês devem educar O seu filho E a sua família Para o céu Porque Jesus vai dizer Em João 14 e 1 Não perturbe o vosso coração Credes em Deus Credes em mim Na casa do meu pai Há muitas moradas 1 Coríntios 15 e 19 Se é só para esta vida Que nós temos colocado A esperança em Cristo Jesus Somos de todos os homens Os mais dignos de lástima Colossenses 3 e 1 Buscai as coisas do alto O pai Deve lutar Com todas as forças Para trancar as portas do inferno E levar os seus filhos Ao paraíso Pai Seja pai santo Você que me escuta Aí você pode dar O cocô do cavalo do bandido Na sua casa Eu tenho uma profecia Para você 2 Coríntios 5 e 17 Todo aquele que está em Cristo É uma nova criatura Abandona a cachaça Abandona o adultério Abandona a imoralidade Sai desse celular toda hora Abandona a pornografia Levanta cedo Reza Trabalha Ama a sua esposa Ama o seu filho E leva a sua família para o céu Porque essa que é a missão Do homem católico De joelho no chão E a família de pé E o fim último das nossas famílias É a eternidade morando no céu Adorando Jesus na beleza da sua santidade Pode aplaudir a verdade da fé católica Ministério Eu protejo a minha família Levanta aí Vamos rezar Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Que alegria gente Nós estamos nesse domingo especial Dia dos pais Mês vocacional Nós estamos com o cenáculo dos homens Acabamos de ouvir agora a pregação do Anderson Reis Daqui a pouco teremos a reza do terço Com esse grupo dos homens que rezam o terço Essa devoção que tem se espalhado Esse grupo que tem se espalhado por todo o Brasil E às 18 horas Santa Missa com Dom José Antônio Peruso Na intenção especial da igreja que sofre do Brasil Então eu quero convidar você que está em casa Se você ainda não ligou Se você ainda não fez o seu pedido de oração Faça o seu pedido de oração Vamos rezar pelos nossos pais Qual o nome do seu pai? Pegue agora o telefone, ligue Faça o pedido de oração 41-3221-6060 Reze pelo seu pai A TV Evangelizar Sempre está preocupado Com a salvação, a restauração da sua família Preocupado em você começar bem a semana Segunda-feira Por isso nós temos todas as segundas O nosso grupo de oração nacional Noite de louvor E amanhã está muito especial Veja aí O manto vermelho de São Miguel Arcanjo Representa o amor de Deus Que nos reconforta nos momentos de maior dificuldade Na próxima segunda, sete da noite Vamos combater as doenças espirituais Pela intercessão de São Miguel Arcanjo Na terceira semana da série Sete semanas de oração e proteção Da noite de louvor Pregação com o missionário e cantor católico Dunga Eu combati O bom combate Guardei a fé Adoração ao Santíssimo Sacramento com Frei Amarildo Ferreira Venha participar conosco Venha receber, venha buscar a sua benção Ou acompanhe pela TV Evangelizar Eu quero lembrar minha gente Nós estamos no mês de agosto Lembrando que no final de setembro Dia 29, dia 30 Nós teremos a terceira festa da Santa Chagas Aqui neste local No santuário Nossa Senhora de Guadalupe Mas por que eu falei da festa da Santa Chagas? Porque nós estamos com a campanha da Santa Chagas Uma campanha de expansão Da rede Evangelizar de comunicação E você pode fazer a sua contribuição extra Estamos contemplando a quinta chaga A chaga do peito aberto de Jesus Pedindo a virtude da humildade Então faça a sua contribuição extra E nos ajude Até o final do ano nós queremos chegar em pelo menos 20 cidades do nosso país Faça a sua contribuição extra e nos ajude Para encerrar esse momento Porque nós vamos rezar o texto O texto dos homens Quero lembrar se você ainda não adquiriu Aqui está um presente Presente que evangeliza Combate espiritual no dia a dia Do padre Reginaldo Manzotti Pode ligar agora Para presentear o seu papai Ah, o dia dos pais é hoje, não tem problema Compre agora E o livro daqui a alguns dias vai chegar na sua casa 41-3221-6050 Entra pelo site Padre Reginaldo Manzotti .org.br Barra Loja Vamos rezar o texto Vamos rezar então O texto Dos homens agora Com os homens Vai ligando Vai fazendo o seu pedido de oração Vai ligando 41-3221-6060 E coloque a intenção do seu pai Às 18 horas Santa Missa Com Dom José Antônio Peruso Corra Ainda dá tempo Você vir para o santuário Mas quero chamar aqui já o Luiz Luiz Paulo Ele que estará conduzindo Esse momento Toda essa dinâmica Essa reza do texto dos homens Seja bem-vindo meu irmão Que alegria te receber aqui Na casa da mãe Nossa Senhora de Guadalupe Iniciemos esse Santo Terço Invocando sobre cada um de nós A Trindade Santa Cantando Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar Estamos aqui Senhor Ao Seu dispor Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar Te aclamar Deus trino de amor Façamos o oferecimento Deste Santo Terço Divino Jesus Nós vos oferecemos Este Santo Terço Que vamos rezar Meditando os mistérios De nossa redenção Concedem-nos Por intercessão Da Virgem Maria Mãe de Deus E Nossa Mãe As virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Anexas A esta Santa Devoção Em um breve instante De silêncio Ofereça a Deus A sua intenção Para este Santo Terço Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Resuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Filha bem amada do Pai eterno Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém No primeiro mistério glorioso Contemplamos a gloriosa ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Nesta dezena Rezemos pela vocação do ministério ordenado Vamos acolher em nosso meio Um sacerdote Lembrando a vida e missão Do presbítero E diácono Jesus disse Rogai ao Pai Que envie vocações Milhares de seminários Estão fechados Nós Padre escameliano Da Cruz Vermelha Fechamos cinco seminários Olha que pecado Vamos pedir a Nossa Senhora Neste terço Que abra as portas De todos os seminários Do mundo Pai nosso Que está no céu Santificado Seis o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Defensas Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tem Opendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas Verai-nos do mal Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Decadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito E bendito O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai O Filho E Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Com Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Segundo mistério No segundo Mistério glorioso Contemplamos A ascensão De nosso Senhor Jesus Cristo Nesta dezena Rezemos pela vocação E missão Da família Vamos acolher Em nosso meio Uma família Lembrando A vida E missão Dos pais Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas liberai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Decadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Decadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Decadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Decadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Decadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Decadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Decadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Decadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Decadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Decadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora De Guadalupe Rogai por nós Terceiro Mistério No terceiro Mistério Glorioso Contemplamos A descida Do Espírito Santo Sobre Nossa Senhora E os apóstolos Nesta dezena Rezemos pela vocação E o sentido da vida E o sentido da vida consagrada Vamos acolher Em nosso meio Um religioso Lembrando a vida E a missão Dos religiosos E religiosas Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Corpo nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas deverai Nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Secadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Secadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Secadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós As mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Secadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Secadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Secadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Ave Maria 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 No quarto mistério glorioso contemplamos a assunção de Nossa Senhora aos céus em corpo e alma Nesta dezena rezemos pela vocação dos ministérios e serviços de leigos e leigas Vamos acolher em nosso meio um leigo engajado no serviço pastoral Lembrando a vida e missão do leigo Eis-me aqui, Senhor Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Para nós que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas virai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso nome E bendito é o fruto do vosso nome Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Eu quero ser um instrumento vivo Meu Senhor Envia-me Pra ser o seu abraço acolhedor E levar tua palavra Ser canal da tua graça Completar carreira E guardar a fé Levando o seu amor Quinto mistério No quinto mistério glorioso Contemplamos a coroação de Nossa Senhora Como Rainha dos Céus e da Terra Nesta dezena rezemos pela vocação dos ministérios E serviço dos catequistas Lembrando a vida e missão daqueles que dedicam parte do seu tempo A evangelização de crianças, jovens e adultos Vamos acolher em nosso meio uma catequista Eis-me aqui Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Por nossos de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Façamos o agradecimento deste Santo Terço Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-nos agora e para sempre Tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do Sul e a esperança nossa salve A vós agradamos e credados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando nestes bales de lágrimas Rei, após a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora de Guadalupe Aqui estão vossos filhos neste santuário Dignai-vos, Mãe querida, Nossa Mãezinha do Céu Atender os nossos pedidos, especialmente nesta tarde de domingo Pelos pais e pelas famílias Por isso, queremos nos consagrar inteiramente Todo a voz, cantando Minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente Toda a voz E em prova E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo que sou, desejo que a vós pertença Incomparável, Mãe Guarda em mim, defenda em mim Como filha e propriedade de vossa, amém Maria passa na frente Tudo por Jesus Nada sem Maria Salve Maria Salve Maria Então nós pedimos a sua bênção, padre Rosário vem de rosa Quando chegava a rainha num lugar Eles ofereciam uma rosa Que é a rainha das flores Depois eles acharam melhor Oferecer uma coroa de rosa Aí veio a palavra rosário Quando é que o rosário explodiu no mundo? Quando os árabes, turcos Já tinham conquistado todo o ocidente E eles tinham se armado para invadir a Europa A Itália, a França, etc E onde os árabes vão, eles acabam com o cristianismo No tempo de Santo Agostinho, na África Havia 332 dioceses Hoje não tem nenhuma mais Já pensou se eles invadissem a Europa? E o Papa Sisto V ficou todo afobado Ao saber que os árabes estavam em alto mar Para assaltar a Europa Armou as pressas O exército cristão E enfrentou os árabes Na estreito de Lepanto Mas já sabia que os católicos seriam destroçados Mas ele pegou uma imagem de Nossa Senhora Colocou em cima de uma pedra Se ajoelhou ao lado de Nossa Senhora E foi rezando o terço Enquanto os cristãos combatiam Ninguém sabe porquê Em questão de horas Os cristãos afundaram 132 navios dos árabes Prenderam 96 Libertaram 22 mil cristãos das galeras Naquele tempo não havia motor E quem remava eram os cristãos E prendeu não sei quantos navios Foi uma vitória que todo mundo não entendeu Mas como é que pode E o Papa então chamou Nossa Senhora Diante do qual ela estava rezando o terço Nossa Senhora das Vitórias E entregou esta imagem a uma vizinha A vizinha guardou com muito carinho Ficou doente Mandou chamar um padre para atendê-la Foi um padre cameliano Ele viu aquela imagem bonita Dona Senhora Não quer dar para nós Vender esta imagem Não, eu dou para a senhora Pode levar Me dá a documentação toda Esta imagem está guardada Lá em nossa Da capela Santa Maria Madalena Lá em Roma E daí o terço então Tomou conta do mundo Aconteceram muitos milagres No terço de Nossa Senhora Vou contar mais um pode Havia lá numa cidadezinha De Santo Afonso Uma mulher de uma vida muito baixa Até que ela era bonitona Todo mundo respeitou Ficou velha, doente, feia Todo mundo a desprezava Aí ela se retirou numa grutinha Esperando a morte E das mãos de Nossa Senhora Tinha um terço Aí ela lembrou que a mãe Rezava o terço em casa Pegou o terço Na mão de Nossa Senhora E começar a rezar O tempo todo Havia naquela cidade Uma irmã Gostava de rezar Pelas almas do purgatório Porque quando ela rezava A alma ia para o céu Uma noite ela foi se deitar E ouvi uma voz Que dizia Irmã Gema Quem é que está me chamando? Sou eu A Maria da Gruta O que é que você quer? Irmã A senhora está rezando Pelas almas do purgatório Não está rezando para mim Você se salvou Com essa vida imunda Cheia de escândalo Que você levou? Sim Eu comecei a rezar o terço E Nossa Senhora Tocou o meu coração Eu me arrependi muito Mas agora estou me purificando No purgatório E a senhora não está rezando para mim Gente Em casa O terço As vezes que Nossa Senhora apareceu Sempre apareceu Sempre apareceu Com o terço Na mão Ou então na cinta Sempre existia Reza e o terço Olha que coisa bonita, né? Deus Todo-Poderoso Pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe Vos proteja Vos guarde Vos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Viva Nossa Senhora Vamos cantar mais um pouco Para a Virgem Maria Muito obrigado A todos vocês que rezaram o terço conosco Vamos erguer os nossos braços Você que está em casa Daqui a pouco estaremos com a missa Dom José Antônio Peruso Celebrando a missa Dá tempo Vem pra cá Ergamos os nossos braços E cantemos Quero amor Adorar as chagas De nosso Senhor E contigo aprender A confiar em Deus A confiar em Deus Pois a vitória vem Depois da cruz Viva os nossos braços Viva os nossos braços Quero amor Adorar as chagas De nosso Senhor E contigo aprender A confiar em Deus A confiar em Deus Pois a vitória vem Depois da cruz Depois da cruz Ave Maria Ave Maria Ergamos os nossos braços Ave Maria Ave Maria Ave Maria Eu quero ir aqui diante da imagem de Nossa Senhora Ave Maria Ave Maria E por um instante Você que está em casa Nós estamos falando isso aqui Desde quando nós entramos no ar Vamos rezar pelos nossos pais Já escutamos a palavra de Deus Já oferecemos Cinquenta rosas Para Nossa Senhora Traga na mente agora O seu pai Traga o seu pai hoje Diante da Virgem de Guadalupe Você que está em casa Você pode fazer isso Pelo telefone A nossa equipe vai anotar O nome do seu pai Até mesmo se o seu pai Ele já faleceu A igreja nos recomenda Rezar pelas almas Do purgatório Pelos falecidos Nós queremos entregar Os nossos pais Oh mãe Diante de ti Liga Coloca o nome do seu pai Aqui diante de Nossa Senhora Nós entregamos Todos os pais Enfermos Nós entregamos Todos os pais Desempregados Nós entregamos agora Os filhos e os pais Que precisam Se reconciliar Eu rezo agora Por você filho Que por algum motivo Não fala mais Com seu pai Que Nossa Senhora Que Nossa Senhora Te conceda a graça Que Jesus Te conceda a graça Pelas mãos De Nossa Senhora Do perdão Canta esse refrão Mais uma vez Com a Joelma Deixa tua alma Cantar agora Junto Com teu corpo Ave Maria Ave Maria Ave Maria Solta tua voz Canta vai Ave Maria Isso Canta Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Isso Mais uma vez Vai Erga as suas mãos Ave Maria 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 Eu quero te convidar agora Se você pode Se ajoelha aí E olha aqui para a imagem Nós estamos rezando pelos pais Mas hoje a igreja do Brasil Também nós estamos começando A semana nacional Das famílias E em todas as comunidades Paróquias Igrejas do Brasil inteiro Ao longo de toda essa semana Vai ter celebrações Celebração da palavra Com temas referentes Com temas referentes A família Você que está em casa Você já pode fazer O seu pedido de oração Para essa semana Da família Pode vir Pode colocar o pedido De oração Deixa eu perguntar A senhora aqui Por quem que a senhora Veio rezar Por quem que a senhora Veio pedir Pedir pela saúde Pela alma Do meu pai Que já faleceu Obrigado Vamos rezar Tá bom Então nós estamos Na semana da família E você já pode Colocar o nome Da sua família Para receber oração Ao longo dessa semana Aqui diante da Virgem Maria Com a tua mão Aqui na direção De Nossa Senhora Você aqui no santuário Você em casa Qual o nome Da sua família Vai falando o nome Da sua família Senhor eu te entrego Aqui aos pés Da tua mãe Eu entrego a vida Do meu pai De forma especial Hoje é o dia dele Te entrego a vida Da minha mãe Amanhã é o aniversário Dela Te entrego aqui Diante de ti A vida dos meus irmãos Vai falando Vai rezando Entrego aqui Diante de ti A vida da minha esposa A vida do meu filho Te entrego Senhor Entrego a nossa família Quero rezar Pelos casais Nesse domingo A igreja Lembra a vocação Matrimonial Apresenta-se aqui O teu casamento Teu esposo A tua esposa E cante mais uma vez Ave Maria 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 Vamos aplaudir mais uma vez Nossa Senhora Aplauda Nossa Senhora Aplauda a Mãe de Jesus Aplauda as famílias do Brasil Aplauda os casais do Brasil Aplaudamos as vocações Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Eu quero lembrar Que na próxima segunda Tinha um papelzinho Que estava em cima do ambão Aqui Tiraram o ambão Se a equipe puder me ajudar Estava no ambão de acrílico Quero lembrar Que amanhã É segunda-feira Mas antes de falar Da noite de louvor Eu quero Falar da campanha Da Santa Chagas Nós estamos Com a campanha De expansão Quinta etapa Contemplando a chaga Do peito de Jesus Pedindo a virtude Da humildade E você pode fazer Uma contribuição Esta em nos ajudar Veja aí Você sabia que a campanha Barra Santas Chagas 2018 Faz uma contribuição extra E os recursos Arrecadados Serão investidos Na ampliação Do sinal da TV Evangelizar Em todas as regiões Do Brasil Colabore É uma excelente maneira De ser missionário No mundo de hoje Afinal Os meios De comunicação Precisam ser instrumentos Do bem E do amor Vamos juntos Propagar a palavra De Deus Porque evangelizar É preciso Vamos juntos Então Propagar a palavra De Deus Evangelizar É preciso Faça a contribuição Essa e nos ajude E você Associado Fiel da obra Evangelizar É preciso Você já fez A sua Contribuição Nesse mês De agosto Faça a sua Contribuição E nos ajude Evangelizar Mas se você Está nos assistindo E ainda não é Associado da obra Evangelizar Você pode se associar Ligando Agora nesse exato momento Nossa equipe do Calcento Está à sua disposição 41-3-2-2-1 60-60 E você pode se associar E ajudar Na manutenção De toda a TV Evangelizar É preciso Presentes Que evangelizam E eu quero mostrar Aqui mais uma vez O livro do padre Reginaldo Mazotti Combate Espiritual No dia a dia Você pode ligar Agora Adquirir o livro 41-3-2-2-1 60-50 Vamos assistir Um VT Falando um pouco Sobre esse livro Que tem 13 capítulos Veja aí Você conhece As armas Para derrubar O inimigo Adquira Combate espiritual No dia a dia E aprenda Com o padre Reginaldo Mazotti A identificar Todas as situações Em que o mal Tenta sabotar A sua vida Você está com Deus Em todos os momentos Adquira Combate espiritual No dia a dia E entenda Com o padre Reginaldo Mazotti O que deve ser feito Para que o bem Vença sempre Combate espiritual No dia a dia Um dos livros Mais vendidos Do Brasil Milhares de pessoas Já leram E estão vivendo A transformação Não espere Adquira já O seu exemplar E vença você também O combate espiritual No dia a dia Mais do que um livro Um manual de oração E vitória contra o mal É isso aí gente Presentes que evangeliza O livro do padre Reginaldo Mazotti Combate espiritual No dia a dia 41 3 2 2 1 60 50 Padre Reginaldo Mazotti .org .br Barra loja Eu quero agradecer Aqui o Anderson Reis Ele que esteve conosco Nesta tarde Fazendo essa pregação Maravilhosa E o Anderson Também tem aqui Alguns livros Para divulgar Para o pessoal Que está aqui No santuário Os livros que estão À venda Lá atrás Na entrada Da igreja E também As pessoas Que estão nos acompanhando Então nós falamos Hoje sobre os pais Eu tenho uma editora Nós lançamos Esse livro Chamado O marido O pai O apóstolo Foi uma conferência Que um sacerdote Francês fez Deu um resultado E resolveram publicar Todo pai Deveria ter conhecimento Dessa literatura Eu tenho certeza Que o nível Da sua vida espiritual Vai aumentar muito Nós temos O livro Noivos e esposo Por que os casamentos Fracassam ou não certo Do Monsenhor Álvaro Negromont Que foi um dos maiores Escritores Sobre família no Brasil E temos os quatro temperamentos Sem influência Na educação E formação da pessoa Isso daqui Ajuda muito No ajustamento conjugal Educação dos filhos Nós estamos com uma livraria Atrás do santuário E para você Que está aí na sua residência Você pode adquirir Pelo site Livroscatolicos.net Daqui é livro Que evangeliza a família E ajuda muito 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 Na santificação pessoal Está aparecendo ali Então o site www.livroscatolicos.net Obrigado Anderson Deus abençoe meu irmão Vamos aplaudir Esse pregador Esse filho de Deus Amém Olha só gente Daqui a pouco Missa com Dom José Antônio Peruso Uma missa toda Especial Tá Aí na intenção também Dessa instituição Que tem ajudado Tantas pessoas Ajuda a igreja Ajuda a igreja Que sofre Então daqui a pouco Dom José Antônio Peruso Continue conosco Na nossa programação Lembrando que hoje A noite Ainda tem uma exibição Especial Da noite de louvor Então fique conosco Você já pensou Em juntos Nós darmos as mãos E evangelizar O Brasil E o mundo Acompanhe Ele morreu por nós A obra é a generosidade Dos cristãos Associe-se Vamos juntos Viver concretamente A alegria Do evangelho E afirmar O amor de Jesus No mundo de hoje Na força da esperança Vamos juntos Dar as mãos E evangelizar Você que está em casa Seja solidário Ligue agora Torne seu associado 41 3 2 2 1 60 60 Gente Eu quero lembrar Que no dia 29 E dia 30 De setembro Mês que vem Nós estaremos Com a terceira Festa da Santa Chagas De Jesus Aqui no santuário Nossa Senhora de Guadalupe A programação Começa no sábado 5 horas da tarde Momento de louvor Pregação com o padre Reginaldo Mazotti Depois procissão No domingo Temos missa Às 9 horas da manhã Depois às 11 horas Na parte da tarde Terço da Santa Chagas Momento de louvor Pregação E encerramento Com a Santa Missa Você que está Nos acompanhando Organize a sua Caravana E venha participar Conosco Dia 29 Dia 30 Terceira festa Da Santa Chagas De Jesus Solidariedade Solidariedade Vamos ser solidários Veja Em meio às sombras Da vida A solidariedade É um sol Que aquece E ilumina Quando muitos Se juntam E dão as mãos A quem precisa O evangelho Se torna realidade Em Maringá No Paraná Um show Do padre Reginaldo Manzotti Foi muito além Da música Tocou corações E mobilizou O público Que doou Mais de 46 mil Produtos de higiene O padre Reginaldo Manzotti Esteve na Expo Engar E os alimentos Arrecadados ali Esses alimentos Foram encaminhados Para 29 instituições Tudo isso Que acontece aqui Na obra evangelizária Preciso Faz parte Do nosso carisma O segundo pilar Da obra evangelizária Preciso É a caridade Caridade Como fruto Da justiça O primeiro pilar É a evangelização Pelos meios De comunicação E o segundo pilar É a caridade E você pode Exercer a caridade Fazendo a sua contribuição Todos os meses Nos ajudando Se tornando Associado Da obra Evangelizar Quero lembrar também Você Que amanhã Segunda-feira É dia de noite De louvor O nosso grupo De oração nacional Veja aí O manto vermelho De São Miguel Arcanjo Representa o amor De Deus Que nos reconforta Nos momentos De maior dificuldade Na próxima segunda Sete da noite Vamos combater As doenças espirituais Pela intercessão De São Miguel Arcanjo Na terceira semana Da série Sete semanas De oração E proteção Da noite De louvor Pregação Com o missionário E cantor católico Dunga Eu combati O bom Combate Guardei A fé Adoração Ao Santíssimo Sacramento Com Frei Amarildo Ferreira Da congregação Faltam alguns minutos Estaremos dando início Então a Santa Missa Com Dom José Antônio Peruso Cantemos Hoje é tempo de louvar A Deus Preparando o nosso coração Nós agora Habita o teu espírito Lá em cima Bem bonito Vai Então é só cantar E a Cristo E a Cristo Exaltar E sua glória Encherá Esse lugar Vem louvar Vem louvar Vem cantar Vem cantar Vem cantar Vem cantar Vem louvar Vem cantar Sim Vem cantar Nas palmas Hoje é tempo Hoje é tempo De louvar A Deus Em nós Em nós Agora Vem cantar Vem cantar Vem cantar Então é só cantar E a Cristo E a Cristo Exaltar Sua glória Em sua glória Encherá Este lugar Vem cantar Vem louvar Vem cantar Vem louvar Sim Vem louvar Vem cantar Sim Vem cantar Vem louvar Sim Vem louvar Olha só Você que está em casa Se você ainda não ligou Para fazer o seu pedido de oração Dá tempo Ligue 41 3 2 2 1 60 60 Deixe o seu pedido de oração Deixe a sua intenção E vamos juntos agora Participarmos Da Santa Missa Presidida por Dom José Antônio Peruz Comentário inicial Irmãos Irmãs O Senhor Jesus Apresenta-se Como o pão da vida Ele é o alimento espiritual Que sustenta a nossa fé Neste dia Em que a igreja Nos convida A rezar e refletir Sobre a vocação matrimonial Celebramos o dia dos pais Sinal de unidade E harmonia na família E abrimos a semana Nacional da família E hoje De modo especial Também rezamos Pelo dia internacional De oração Pelos cristãos Que são perseguidos Por causa da fé Então Com muita alegria Acolhamos O presidente Da celebração Dom José Antônio Peruzo E toda a equipe celebrativa Cantemos Senhor Protege a minha família Meu lar Vem encher De amor e alegria Vem trazer-nos a graça Do perdão A Senhor Faz do nosso lar Um templo de amor Vem trazer-nos a graça Do perdão Ó Senhor Faz do nosso lar Um templo de amor Derrama, Senhor Tuas bênçãos Derrama, Senhor Sobre nós A paz que dissipa O rancor Vida nova Nos traz Derrama, Senhor Tuas bênçãos Derrama, Senhor O meu lar O amor Que nos une Na dor Vossas forças Refaz Derrama, Senhor Tuas bênçãos Derrama, Senhor Tuas bênçãos Derrama, Senhor Sobre nós A paz que dissipa O corpo Vida nova Nos traz Derrama, Senhor Tuas bênçãos Derrama, Senhor Do meu lar O amor O amor Que nos une Homens de fé Terço dos homens Terço dos homens Terço dos homens E agora Santa Missa Está conosco aqui O diretor Senhor Walter Calegari Que é da Fundação Pontifícia Ajuda a igreja Que sofre Onde está Aqui por favor Uma salva de palmas O acolhemos Com grande alegria Concelebra Padre Luiz Gimeli Seminário São Camilo De Leles Pinhais Seja muito bem-vindo Padre Padre Luiz E Padre Danilo Pena De São Benedito Capão da Embuia Mais nosso Grande colaborador Deixei por último Não por ser Menos importante Mas pelo contrário Para enfatizar Acolhemos Dom Peruso Que é com grande alegria Que O Senhor Preside essa celebração Uma calorosa Salva de palmas Seja bem-vindo Queridos irmãos Queridas irmãs Padres Padre Luiz Padre Reginaldo Padre Danilo Padre Danilo Aqui nos encontramos Ao final deste dia Dos pais Então Já por isso Fica apontada Indicada Uma das grandes intenções Os nossos pais Uns Foram alcançados Pela gratidão Dos filhos Dos filhos Muitos deles Outros Talvez na linha oposta Feridos pela ingratidão Mas vamos rezar Pelos todos Todos os nossos pais Tão humanos Tão nobre a missão Tão frágeis Talvez Mas a vida O maior dom Que recebemos É desta Desta eles Desta eles participam Vamos também orar Pela igreja Que sofre Uma instituição Pontifícia Que se volta E volta as suas atenções Para os cristãos Perseguidos No mundo São muitos Hoje o cristianismo É a religião Mais perseguida De 2016 Até hoje Em torno de 90 mil Pessoas foram assassinadas Simplesmente Por serem cristãos São números Que inquietam Eu gostaria Que antes da celebração Antes que a iniciássemos Que acompanhemos Que acompanhemos Por alguns poucos minutos O encarregado Da missão Ajuda a igreja Que sofre Para que apresente Alguns indicativos Que iremos nos assentar Boa noite Boa noite Boa noite Dom Peruso Padre Reginaldo Padre Luiz Padre Danilo Obrigado 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 pela oportunidade De estar aqui E poder falar Para os nossos irmãos Aqui de Curitiba Um pouco Sobre o que é Os cristãos perseguidos Mundo afora Cerca de Alguns anos Quando nós E outros diretores De outros países Decidimos Promover E instituir Um dia internacional De oração Pelos cristãos Estamos atendendo Não apenas Ao apelo Do Papa Francisco Mas também Aquilos que mais Nos pedem Esses irmãos Que sofrem Do outro lado Do mundo Animem-se A rezarem Comigo Para que experimentem O apoio De todas as igrejas E comunidades É isso que nos ensina O Papa Francisco Sobre aqueles Que sofrem Único e exclusivamente Por acreditarem Em nosso Senhor Jesus Cristo A data escolhida Seria sempre próxima Do dia 6 de agosto Porque na noite De 6 para 7 de agosto Na planície de Nini No norte do Iraque Cerca de 100 mil pessoas 100 mil cristãos Tiveram que sair Com o que tinham No corpo Com a roupa do corpo Fugindo do ataque Do Estado Islâmico Infelizmente Não é só no norte do Iraque Que a gente tem Uma situação de cristãos Sendo perseguidos Há 3 meses atrás Bairros cristãos Foram bombardeados Na Síria No Egito As meninas Continuam sendo Raptadas E obrigadas a se casarem Com extremistas Islâmicos Ou seja No Oriente Médio No Oriente Médio Aqui na África Na República Centro-Africana Não houve celebração De Páscoa Porque a catedral Estava invadida A celebração Foi na mata A última As vilas cristãs Cerca de 15 dias atrás Também foram Metralhadas Para que os senhores Tenham uma ideia Sintam-se um pouquinho Como é ser um cristão Fazer uma celebração No Paquistão Imaginem que vocês agora Tenham o receio De que um maluco De que uma pessoa doida Entre no santuário Com uma bomba amarrada E exploda a igreja Entre 2017 Foram 18 igrejas Explodidas 18 igrejas Explodidas Há diversas outras Formas de perseguição Que não apenas Essa dos Extremistas muçulmanos No Vietnã Por exemplo As pessoas não tem o direito De acreditar em Deus O direito de acreditar em Deus É segundo o governo Uma dádiva Que ele concede Ou não Dá para vocês imaginarem Como é isso Hoje Nós somos Perseguidos Em 40 País Perseguidos Quando eu falo É uma perseguição De violência física Não é a discriminação A discriminação Onde Um cristão Que é impuro Não pode beber Da mesma água De um Islamita Ou Não pode andar Na calçada Porque também A calçada Que é Reservada Isso é discriminação Quando eu estou falando Perseguição Eu estou falando De realmente Violência Como Tom Peruso Já falou Nós somos O grupo mais perseguido Somos 215 milhões De pessoas perseguidas Entre 2016 E 2017 Foram 15.540 A ataques A igrejas A igrejas São nossos irmãos São nossos irmãos Mesmo que não estejam aqui Eles estão Sofrendo agora O que não acontece aqui Mas acontece agora E graças a Deus Aqui no Brasil A gente não sabe O que é perseguição religiosa E Deus queira Que continue assim Podemos dizer Como também Papa Francisco Nos disse Quanto mais insuperáveis Parecem as dificuldades Obscuras As perspectivas De segurança e paz Tanto mais insistente Deve fazer-se A nossa oração A oração é tudo Que nós podemos Entregar para eles Gente Porque por mais Que a gente ajude Materialmente Toda a nossa ajuda É uma gota d'água Diante da necessidade Que eles têm A oração É o que de mais valores Nos pedem E o que nós podemos Entregar para eles Nós Que acreditamos No poder da oração Também vemos Sinal de esperança Essas 120 mil pessoas Que saíram Parte delas Já voltou Cerca de 40% Já regressou As cidades de Caracosta E Belha Em toda a planície De Nínive Essa catedral Da República Centro-Africana Que eu citei há pouco No penúltimo domingo Foi reaberta Graças às forças De paz e segurança Eles puderam celebrar Uma missa Que na África É sempre muito longa Quatro ou cinco horas Mas com alegria Uma alegria muito grande Essa esperança Que deve nos motivar Não importa Quanto tempo passa Quantas dificuldades Advenham Os cristãos Nós devemos ter fé Elas Essas dificuldades Vão ser superadas Na Rússia Foram 70 anos De perseguição De morte Sofrimento E proibição De qualquer manifestação Religiosa Hoje As igrejas Voltam a ser reabertas Assim é que pedimos Vamos continuar rezando Com a certeza De que nossa oração Pode alcançar a paz Para esses cristãos Perseguidos Para nós Pessoalmente Da ajuda da igreja Que sofre uma alegria Muito grande Quando a gente entrega Para os diretores De projetos Para irralendo Por exemplo No Oriente Médio Uma foto mostrando Que aqui Hoje Nós estamos rezando Pelos cristãos Muito Muito grato Muito grato mesmo Por final Eu queria lembrar O que ele nos ensinou Tudo que vocês pedirem Em oração Creiam que já o receberam E assim Lhes sucederá Muito obrigado Põe-me-nos em pé Rezemos com muita convicção Pelos cristãos Pelos cristãos Que sofrem Por favor Façamos chegar a eles As imagens De um santuário De Guadalupe Nossa Senhora De Guadalupe Repleto De cristãos Que oram Por eles Que experimentam A perseguição Em nome do Pai Do Filho E do Espírito E do Espírito Santo Amém A graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo No momento penitencial Da nossa celebração Ao Pai das misericórdias Peçamos perdão Seja por nossas indiferenças Com os nossos pais Ou impaciências Ou desrespeito Friezas Seja pelo mesmo motivo Indiferenças Por tantos cristãos Que derramam lágrimas Ou fazem-nos derramar lágrimas Simplesmente porque Crem em Jesus Cristo Cantemos nosso arrependimento Senhor Tende piedade De nós Pois pegamos Contra Vós Cristo Tende piedade De nós Pois Pecamos Contra Vós Senhor Tende piedade De nós Pois Pecamos Contra Vós Mas confiamos Em Vossa Misericórdia Nos arrependemos E nos entregamos Ao Vosso Infinito Amor Mas confiamos Em Vossa Misericórdia Nos arrependemos Nos arrependemos E nos entregamos Ao Vosso Infinito Amor Deus Todo misericordioso Tenha compaixão De nós Perdoe Os nossos Pecados E conduza-nos A vida eterna Amém Entendemos Entendemos Nosso Hino de Louvor Glória a Deus Nos altos Céus Mas na terra Aos seus Amados A vós Louva O Cristo Celeste Os que Foram Libertados Deus Se Pai Nós Nos louvamos Adoramos Bendizemos Damos Glória Ao Vosso Nome Vossos Vos Agradecemos Glória Deus Lá Nos céus E paz Aos Seus Amém Glória Deus Lá Nos céus E paz Aos Seus Amém Senhor Nosso Jesus Cristo Onigênio Tudo Pai Nós De Deus Sadeiro Santo Nossas Curvas Perdoai Nós Que Está Junto Do Pai Como Nosso Intercessor Acolhem Nossos Pedidos Atentem Nosso Clamor Canto 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 Somente Sois O Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai No Esplendor Glória A Deus Lá Nos céus E paz Aos Seus Amém Glória A Deus Lá Nos céus E paz Aos Seus Amém Oremos Deus Eterno E Todo Poderoso A quem Ousamos Chamar De Pai Dá-nos Cada vez Mais Um Coração De Filhos Para Alcançarmos Um dia A herança Que Prometestes Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na Unidade Do Espírito Santo Amém A liturgia De Hoje Nos Faz Perceber A Preocupação De Deus Em Oferecer Aos Homens O Pão Da Vida Plena E Definitiva Ouçamos Leitura Do Primeiro Livro Dos Reis Naqueles Dias Elias Entrou Deserto Adentro E Caminhou O Dia Todo Sentou Se Finalmente Debaixo De Um Junípero E Pediu Para Si A Morte Dizendo Agora Basta Senhor Tira A Minha Vida Pois Não Sou Melhor Que Meus Pais E Deitando Se No Chão Adormeceu A Sombra Do Junípero De Repente Um Anjo Tocou E Disse Levanta Te E Come Ele Abriu Os Olhos E Viu Junto A Sua Cabeça Um Pão Assado Debaixo Da Cinza E Um Jarro De Água Comeu Bebeu E Tornou A Dormir Mas O Anjo Do Senhor Veio Pela Segunda Vez Tocou E Disse Levanta Te E Come Ainda Tens Um Caminho Longo A Percorrer Elias Levantou-se Comeu E Bebeu E Com A Força Desse Alimento Andou Quarenta Dias E Quarenta Noites Até Chegar Ao Orebe O Monte De Deus Palavra Do Senhor Graças A Deus O Salmo Responsorial É O 33 E Ele Tem Como Antífona Provai e Vede Quão suave É O Senhor Todos Provai e Vede Quão suave É O Senhor Cantemos Provai e Vede Quão suave É O Senhor 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 Bendirei O Senhor Deus Em Todo Tempo Seu Louvor Estará Sempre Em Minha Boca Minha Alma Se Glória No Senhor Que Ouçam Os Humildes E Se Alegrem Provai Vede Quão suave É O Senhor Provai Vede Quão suave É O Senhor Comigo Engrandecei O Senhor Deus Exaltemos Todos Juntos O Seu Nome Todas As Vezes Que O Busquei Ele Me Ouviu E De Todos Os Temores Me Livrou Prova E Vede Quão suave É O Senhor Prova E Vede Quão suave É O Senhor Contemplai A sua face E Alegrai-vos E Vosso Rosto Não Se Cubra De Vergonha Este Infeliz Gritou Adeus E Foi Ouvido E O Senhor O Libertou De Toda Angústia Prova E Vede Quão suave É O Senhor Prova E Vede Quão suave É O Senhor O Anjo Do Senhor Vem Acampar Ao redor Dos que O temem E O Salva Prova E Vede Quão suave É O Senhor Feliz O Homem Que Tem Nele O Seu Refúgio Prova Prova Vede Quão suave É O Senhor Prova E Vede Quão suave É O Senhor Prova E Vede Quão suave É O Senhor Prova E Vede Consue É O Senhor Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos não contristeis o Espírito Santo com o qual Deus vos marcou como um selo para o dia da libertação toda amargura irritação cólera gritaria injúrias tudo isso deve desaparecer do meio de vós como toda espécie de maldade sede bons uns para com os outros sede compassivos perdoai vos mutuamente como Deus vos perdoou por meio de Cristo sede imitadores de Deus como filhos que ele ama vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós em oblação e sacrifício de suave odor palavra do Senhor graças a Deus com alegria aclamemos ao evangelho cantando a vossa palavra Senhor é sinal de interesse por nós a vossa palavra Senhor é sinal de interesse por nós como um pai ao redor de sua mesa revelando seus planos de amor a vossa palavra Senhor é sinal de interesse por nós a vossa palavra Senhor é sinal de interesse por nós é feliz quem escuta a palavra e aguarda no seu coração a vossa palavra Senhor é sinal de interesse por nós a vossa palavra Senhor é sinal de interesse por nós Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós proclamação do santo evangelho escrito por São João glória a vossa Senhor naquele tempo os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito eu sou o pão que desceu do céu eles comentavam não é este Jesus o filho de José não conhecemos seu pai e sua mãe como então pode dizer que desceu do céu Jesus respondeu não murmureis entre vós ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não atrair e eu ressuscitarei no último dia está escrito nos profetas todos serão discípulos de Deus ora todos aqueles que escutou o pai e por ele foi instruído vem a mim não que alguém tenha visto o pai só aquele que vende junto de Deus viu o pai é verdade verdade vos digo quem crê possui a vida eterna eu sou o pão da vida vossos pais comeram o maná no deserto no entanto morreram eis aqui o pão que desce do céu quem dele comer não morrerá eu sou o pão vivo descido do céu quem comer deste pão viverá eternamente e o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo palavra de salvação glória a vós senhor queiram assentar-se por alguns instantes caríssimos padre reginaldo padre danilo padre luiz estes dois são colaboradores aqui no santuário são 42 padres que desde suas paróquias vêm até aqui para colaborar com celebrações eucarísticas da palavra recitações do terço confissões é grande o número de pessoas que se entusiasmam por esta casa e por esta causa queridos irmãos queridas irmãs hoje é dia dos pais celebramos igualmente em solidariedade aos cristãos que sofrem perseguição gostaria aqui começo por esta intenção e por esta causa eu tive a feliz ventura de conversar com pessoas vindas de regiões de grande perseguição é impressionante e é comovente a força como testemunham até sem discorrer sem muitas palavras como testemunham com vigor a força do Espírito de Deus a sustentá-los e parece que não tem medo não pensam em deixar a fé o que pedem é menos ajuda material embora precisem o que pedem é que rezemos por eles e nisto são enfáticos precisam da nossa oração para continuar a seguir o Senhor se não podemos ajudar com outros meios a nossa oração é o que eles pedem com maior insistência é a maneira por excelência de participar dos seus passos de caminhar com eles na sua fidelidade não é solidariedade nossa orar por eles não é apenas isso é responsabilidade nossa participar com eles de dias tão difíceis mas não esqueçamos é a forma é uma das formas mais originárias de seguir Jesus Cristo ele conhece conheceu perseguições conheceu a hostilidade e os primeiros cristãos foram intrépidos até a vida se tornou pequena ante a grandeza do que significava para eles seguir Jesus Cristo então se pudermos nos deixar ensinar por eles seria um gesto nobre de solidariedade mas deixemos que seja a palavra do Senhor a nos interpretar no dia dos pais quando celebramos pelos cristãos que sofrem e queremos seguir o Senhor onde estamos no lugar da história que nos foi reservado que seja a palavra e começo pelo profeta Elias Elias entrou no deserto adentro caminhou o dia todo ao final do dia cansado sentou-se debaixo de uma árvore e pediu agora basta Senhor tira-me a vida olhem estava profundamente abalado não suporto mais Senhor curiosamente por quê? porque Elias sofria a perseguição do rei Acab estava em fuga tira-me a vida Senhor a resposta adormeceu vieram anjos que lhe trouxeram alimento era a imagem usual para a época falar assim alimentou-se caminhou quarenta dias quarenta noites não falamos aqui de um tempo cronológico trinta e oito dias trinta e nove dias quarenta dias quarenta é o tempo quarenta dias o tempo para alguém converter-se três dias é o tempo para alguém decidir mudar de vida quarenta dias é o tempo para alguém realizar a mudança não quarenta dias no sentido da mensuração do tempo mas é uma imagem para dizer é o período necessário para que alguém possa mudar o Senhor o sustentou a força do profeta no caminho que inicialmente se apresentava como fuga mas até chegar ao monte do Senhor eis que o profeta compreendera o modo de Deus se apresentar não é o todo poderoso que pune alguns que recompensa outros mas é o todo misericordioso e solidário que sustenta a todos ante a qualquer adversidade e os faz fortes até mesmo quando o poder da morte parece triunfar por razões de tempo demos mais um passo saltemos para o evangelho também aqui o contexto prepara uma perseguição ao Senhor que não demoraria a vir observemos naquele tempo os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito eu sou o pão que desceu do céu murmurar para a nossa compreensão murmurar está mais associado com reclamar com protestar mas o modo como o evangelista escreveu e o verbo que ele usou não é simplesmente um protesto começaram a indignar-se vigorosamente com muita força começaram a ter muita raiva do Senhor porque porque disse eu sou o pão que desceu do céu questionavam não é filho do carpinteiro a quem conhecemos carpinteiro para os padrões sociais da época era uma profissão não qualificada profissão de pobre profissão que não tem prestígio então o filho de um analfabeto se apresenta com frases desta deste quilate mas a seguir eu sou quem come a minha carne terá a vida o pão não é o alimento que apenas sacia os animais comem alimentam-se e estão saciados não pedem nada mais a não ser novo alimento e basta lhes para a pessoa humana não não basta apenas encher o estômago a uma sede secreta de infinitude pela qual buscamos nós todos até de maneira não consciente nem sempre reflexa é uma espécie de solidariedade de Deus com cada homem que por ele anseia e ele veio desde o céu o verbo tornou-se carne e habitou entre nós é assim que João começa o seu evangelho no novo passo Jesus diz quem come a minha carne compreendamos não se trata aqui de atitudes repulsivas de caráter material comer a carne do Senhor a palavra carne está associado com associada com natureza humana o verbo de Deus se tornou humano carne quem come a minha carne comer significa assimilar não é o ato físico comer mastigar engolir não é apenas isso mas é integrar na própria existência a vida e o modo de ser da pessoa que acolhemos se Deus se fez carne Jesus Cristo é o modo humano de retratar Deus e quem aceita a sua pessoa assimila na própria existência um modo muito humano de Deus se apresentar quem seguir Jesus Cristo vai assimilar inclusive a dor da perseguição mas a vitória da ressurreição queridos pais queiram assimilar em sua missão o modo amoroso de Deus se apresentar sim é verdade a paternidade é bem mais difícil do que tinham suposto também ser cristão e seguir Jesus é muito mais desafiador do que uma mera religiosidade por isso se assimilarmos a pessoa de Jesus Cristo e sua palavra nos nossos passos também experimentaremos a glória da ressurreição não somente depois da morte já agora a vida do ressuscitado toma nos pelas mãos e nos faz atravessar os caminhos mais dolorosos inclusive é o caso dos perseguidos se eles muitas vezes não conseguem nem orar façamos nós por eles é a nossa solidariedade juntos professemos a nossa fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém queridos irmãos e irmãs nós iremos a oração universal primeiro Dom Peruso nos fará a introdução depois que as preces foram forem feitas juntos aqui no santuário e você em casa é convidado a fazer a oração por aqueles que sofrem esta oração que será colocada no video wall queridos irmãos e irmãs os presentes aqui no santuário Nossa Senhora de Guadalupe e os muitos que pelo Brasil afora participam conosco desta celebração juntos nós todos façamos chegar ao Pai as nossas súplicas a Ele falemos com confiança falemos como filhos peçamos sua graça providente afinal de cada prece rezemos Deus de bondade atendei a nossa prece Deus de bondade atendei a nossa prece Senhor iluminai o Santo Padre o Papa nosso ser bispo Dom José Antônio Peruso e todos os bispos sacerdotes e diáconos para que fortalecidos pelo Espírito Santo sejam perseverantes em sua missão nós vos pedimos Deus de bondade atendei a nossa prece Senhor fazei de nossas famílias vivo o amor e o diálogo o respeito e o perdão nós vos pedimos Deus de bondade atendei a nossa prece Senhor abençoare os pais para que seja exemplo de fé para seus filhos aos que buscam emprego inspira-os a bater na porta certa e aos pais já falecidos conceda-lhes o descanso e a luz eterna nós vos pedimos Deus de bondade atendei a nossa prece Senhor ajudai os dizimistas para que na fidelidade da apresentação do dízimo manifeste a ti gratidão e reconhecimento por tudo que de vós recebe nós vos pedimos Deus de bondade atendei a nossa prece Senhor protegei todos os cristãos que são perseguidos por manifestarem sua fé e amor a Cristo para que perceberem mesmo em meias dificuldades sempre inspirados pelo Espírito Santo nós vos pedimos Deus de bondade atendei a nossa prece e agora juntos vocês nós todos aqui no santuário você meu irmão minha irmã desde sua casa vamos rezar a oração pelos cristãos perseguidos Senhor Jesus Cristo vós nos ensinastes a rezar ao Pai em vosso nome e nos assegurastes que tudo o que pedíssemos nós receberíamos por isso nos dirigimos a vós com total confiança pedindo-lhe a graça e a força de perseverar nessa tempestade para alcançar a paz e a segurança antes que seja tarde demais esta é a nossa oração e embora pareça impossível para nós confiamos a vós a nossa sobrevivência e nosso futuro ajude-nos Pai em nome de seu Filho crucificado e ressuscitado Jesus para continuarmos a trabalhar juntos para sermos livres responsáveis e amorosos para encontrarmos a vossa vontade e fazê-la com alegria zelo e coragem em Caná a mãe de Jesus foi a primeira a notar que não havia vinho pela intercessão de Maria pedimos-lhes Pai para mudar a nossa situação como vosso Filho transformou a água em vinho da morte para a vida amém passemos agora para a apresentação das oferendas com os dons do pão e do vinho ofereçamos a Deus a vida de todos os pais e sejamos generosos em nossa oferta material e você que está nos acompanhando pelos meios de comunicação como fruto deste ofertório torne-se um associado da obra evangelizar é preciso ligue agora para 0 operadora 41 3221 6060 e nos ajude a continuar evangelizando cantemos é o dízimo Senhor que nos mostra com certeza gratidão ao Criador compromisso na igreja é o dízimo Senhor que nos mostra com certeza gratidão ao Criador compromisso na igreja nada me falta em meu caminhar o Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar o Senhor o Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar é o dízimo Senhor que nos mostra com certeza gratidão ao Criador compromisso na igreja é o dízimo Senhor que nos mostra com certeza gratidão ao Criador compromisso na igreja do Criador Pai Rezemos irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja Acolhendo, ó Deus, nossas humildes preces e oferendas Concedei, Senhor Deus, aos que são perseguidos por vos servir fielmente A alegria de participar do sacrifício do Cristo E a certeza de que seus nomes estão inscritos no céu Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes a vossa igreja E que ela agora vos oferece Transformai-os por vosso poder em sacramento Por sacramento da nossa salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai Porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa Vós, Deus de ternura e de bondade Nunca vos cansais de perdoar Ofereceis vosso perdão a todos Convidando os pecadores a entregar-se confiantes A vossa misericórdia Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia Jamais nos rejeitasteis quando quebramos a vossa aliança Mas por Jesus, vosso filho e nosso irmão Criastes com a família humana Novo laço de amizade Tão estreito e forte Que nada poderá romper Concedeis agora Concedeis agora a vosso povo Tempo de graça e reconciliação Dai, pois, em Cristo Novo alento a vossa igreja Para que se volte para vós Fazei que sempre mais dócil ao Espírito Santo Se coloque ao serviço de todos Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia Cheios de admiração e reconhecimento Unimos nossa voz à voz das multidões do céu Para cantar o poder do vosso amor E a alegria da nossa salvação Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Osana nas alturas Osana Osana Nas alturas Osana Osana Bendito que vem Em nome do Senhor Osana 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 Nas alturas Osana Osana Nas alturas Osana 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 Como é grande, ó Pai A vossa misericórdia A vossa misericórdia Mas partindo o pão Osana 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 E passou o cálice E passou o cálice A seus amigos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazei isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Lembramo-nos De Jesus Cristo Nossa Páscoa E certeza Da paz Definitiva Hoje Celebramos Sua morte E a ressurreição Esperando O dia Feliz De sua Vinda Gloriosa Por isso Vos apresentamos Ó Deus Fiel A vítima De reconciliação Que nos faz Voltar A vossa Graça Esperamos Ó Cristo Vossa Vinda Gloriosa Olhai Conservai-nos em comunhão De fé E de amor Unidos ao Papa Francisco Ao nosso Arcebispo Peruso E seus Bispos Auxiliares Ajudai-nos a trabalhar Juntos na construção De Vosso Reino Até o dia em que Diante de Vós Formos santos Com os Vossos santos Com Maria Com a Virgem Maria São José Os Apóstolos E com nossos Irmãos e irmãs Já falecidos Que confiamos Em Vossa misericórdia Quando fizermos Parte da nova Criação Enfim Libertada Da morte Da fraqueza Humana Poderemos Cantar A som De graça Do Cristo Que vive Para sempre Esperamos Ó Cristo Vossa Vinda Gloriosa Por Cristo Com Cristo E em Cristo A Vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Na oração Do Pai Nosso Deixando-nos Ensinar Por Jesus Lembremos Lembremos Também Os nossos Pais E aqueles Pais Que nós Conhecemos Que passam Por dias E momentos Difíceis Não esqueçamos Igualmente Aqueles Muitos Cristãos Que porque Crem Em Jesus Cristo Também Passam Por momentos Dramáticos Vamos juntos Sem pressa Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado E não Nos deixeis Cair em Tentação Mas Livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos Os males Ó Pai E dai-nos Hoje A vossa Paz Ajudados Por vossa Misericórdia Sejamos Sempre livres Do pecado E protegidos De todos Os perigos Enquanto Vivendo A esperança Aguardamos A vinda Do Cristo O Salvador Vosso É o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos Apóstolos Eu vos Deixo A paz Eu vos dou A minha Paz Não olheis Os nossos Pecados Mas a fé Que anima A vossa Igreja Dá-lhe Segundo O vosso Desejo A paz E a unidade Vós Que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz Do Senhor Esteja Sempre Convosco O amor De Cristo Nos uniu Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Tende Piedade De nós Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Tende Piedade De nós Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Dai-nos A paz Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Não andará Nas trevas Mas terá A luz Da vida Eis o Cordeiro De Deus Que tira Todo o pecado Do mundo Senhor Senhor Eu não sou Digno De que entreis Em minha morada Mas dizei Uma palavra E serei salvo Já nos colocando Nesse espírito De também Abertura Da semana Nacional Da família Passemos a comunhão Cantando Como é bom Ter a minha família Como é bom É no campo Da vida Que se esconde Um tesouro Vale mais Do que o ouro Mais que a prata Que brilha É presente De Deus É o céu Já aqui O amor Mora ali E se chama Família Como é bom Ter a minha família Como é bom Vale a pena Vender tudo mais Para poder Comprar Este campo Que esconde Um tesouro Que é puro dom É meu ouro Meu céu Minha paz Minha vida Meu lar Até mesmo O céu Desejou Ser família Para que a família Desejasse Ser céu Nela se faz A voz No ouvido Falar E na arte De amar O amar Vira Anel Como é bom Ter a minha família Como é bom Vale a pena Vender Tudo mais Para poder Comprar Neste campo Neste campo Que esconde Um tesouro Que é puro dom É meu ouro Meu céu Minha paz Minha vida É meu ouro Na família Na família A mentira Não se dá Com a verdade E a fidelidade Sabe o peso Da cruz Porque lá Porque lá Amor A renúncia E perdão Há também Oração E o chefe É Jesus Como é bom Como é bom Ter a minha família Como é bom Vale a pena Vender Tudo mais Para poder Comprar Neste campo Que esconde Um tesouro Que é puro dom Cantem juntos É meu ouro Meu céu Minha paz Minha vida Meu lar Neste espírito Dia dos pais Pela igreja Que sofre Mas Semana nacional Da família Em todo o Brasil E neste santuário Não diferente A família Lugar Do evangelho E da alegria Cantemos Trago aqui Em oração Tantas perturbações Que as famílias têm Canta forte Eu posso crer Ele agirá Da mesma forma Que agiu Nas bodas Em canar Deus é presença Aqui Sua voz Se faz Ouvir Em chamas Talhas Com as minhas Graças E já se pode Ver O milagre Acontecer O que antes Era água Vinho novo Será Só o Senhor Restaura A família Só o amor Onde os corações Perdoa Perdoa As marcas Supera As ausências Tira As discórdias E as indiferenças E as indiferenças Só o amor Só ele pode restaurar Minha família As bênçãos vai derramar Sobre a família Só ele pode restaurar As bênçãos vai derramar Oremos Ó Deus Pela força deste sacramento Confirmai na fé Os vossos filhos e filhas E concedei a os que sofrem Tribulações Que carregando A sua cruz Após o Cristo Possam gloriar-se Do nome de cristãos Em todas as adversidades Ó Deus O vosso sacramento Que acabamos de receber Traga-nos a salvação E nos confirme Na vossa verdade Por Cristo Nosso Senhor Amém Com licença excelência Alguns avisos Da comunidade Hoje como você sabe É o domingo do dízimo Por isso todos os nomes Estão aqui E a pergunta que faço Enquanto a pastoral do dízimo Vem para o recado Onde você é dizimista? Porque é pressuposto Que em algum lugar seja Se você participa aqui Seja dizimista aqui E por favor A única forma De pagar o seu dízimo É indo ali Na plantão do dízimo Ou na secretaria Com o seu cartãozinho E imediatamente Sai o recibo Que você já sai Com o papelzinho De que fez a colaboração A pastoral do dízimo Todo domingo Todo esse segundo domingo Dá de presente um mimo E hoje Ainda mais com a presença De Dom Peruso É dada uma bíblia 44027 Está aqui Por favor 44027 Por favor De onde você é filha? Qual bairro? Aqui do centro Estou sem microfone Dizimista aqui Aqui do centro Moro aqui Sou dizimista aqui Muito obrigado Por ser dizimista Uma bíblia E um livro Combate espiritual Deus abençoe Obrigado A mensagem do dízimo Hoje Por favor Livro de Malaquias Capítulo 3 Versículos de 8 a 10 Pode o homem Enganar o seu Deus? Por que procurais Enganar-me? E ainda Perguntais Em que vos temos Enganado? No pagamento Dos dízimos E nas ofertas Fostes atingidos Pela maldição E vós Nação inteira Procurais Enganar-me Pagai Integralmente Os dízimos Ao tesouro Do templo Para que haja Alimento Em minha casa Fazei a experiência Diz o Senhor Dos exércitos E verei Se não vos abro Os reservatórios Do céu E se não derramo A minha bênção Sobre vós Muito além Do necessário Palavra do Senhor Graças a Deus Obrigado Obrigada Pastoral do Dízimo Lembrando que nós temos O plantão aqui Na secretaria Filhos e filhas Essa semana É a Semana Nacional Da Família E nós temos Intensa programação Dom Peruso Esteve aqui Domingo passado Fez a abertura Do mês vocacional E hoje É dia dos pais E Semana Nacional Da Família O Evangelho Da Família Alegria Para o Mundo Do lado Você deixa o pedido Para a família Amanhã Missa Às sete e meia Ao meio dia Antes da missa Do meio dia O Terço Mariano Pela Família Terça-feira Terço Mariano Antes Depois Às onze e quinze É o primeiro dia Do novo novenário Pela Pela Santa E Chagas De Jesus Nós vamos pedir Curai É o primeiro dia Então você vai receber Gratuitamente Essa fitinha Às onze horas Aqui na porta da igreja E nós vamos pedir Curai-nos dos medos Do medo Primeiro dia Lembrando Isso na terça Quarta-feira Quarta-feira Mariana Logo cedo Nossa Senhora de Guadalupe E você que trouxe as rosas Continue trazendo Esse lindo Roseral Que é feito Acreditando que Nossa família Não esqueça de trazer O nome de sua família Acreditando Que Em Maria Iremos exalar Conversão Mudança de vida Quarta-feira Sete e meia Tem confissões Todas as manhãs À tarde E à tarde Eu os espero No Rede Vida Evangelista À tarde e à noite Quinta-feira Eucarística Abrazaime de amor Sete e meia Ao meio-dia Às dezoito Eu aguardo você Adoração às dezenove Missa às vinte E por fim Lembrando que Semana que vem Nós temos a vocação Da vida religiosa Na assunção de Nossa Senhora Filhos e filhas Daqui a pouco Todos os pais Receberão É um mimo Do santuário Que é O valor Da paternidade São José Carregando O menino Jesus Mas no momento Gostaria de Passar a palavra Ao senhor Walter Calegari Por gentileza Que vai fazer Uma introdução De um material Para nos edificar Mais Neste contexto Da ajuda Da igreja Que sofre Por favor Senhor Obrigado Mais uma vez A gente quer Estar apresentando Um vídeo Um vídeo muito pequeno Mesmo São cinco minutos Mas ele retrata Um pouquinho Do que é Essa igreja perseguida A gente Como vocês acompanham Pela imprensa Seja Boko Haram Daesh Al-Nuska Al-Shabaab São inúmeros Os grupos Que perseguem Os cristãos A gente tem uma Preocupação muito grande Fundamentalmente Com a terra Dos primeiros cristãos Para vocês terem uma ideia No começo do século passado A Turquia tinha 20% de cristãos E hoje Não tem mais cristãos O Líbano A mesma situação Tinha 40% Da população Cristã Hoje não chega A 5% Uma situação Que a gente vai Fazer o possível Com as nossas orações E de outras formas Para poder Parar A gente sabe Que é possível Foram séculos De convivência Entre cristãos E não cristãos É possível sim Então eu termino Pedindo que o vídeo Seja exibido Que não seja apenas hoje Que rezem outras oportunidades Pelos cristãos Que são perseguidos E rezem também Por aqueles Que os perseguem Eles também precisam Das nossas orações Para se converterem Vamos lembrar Que São Paulo Foi um perseguidor De cristãos Mais uma vez Obrigado Acompanhemos Em casa E aqui O vídeo Acompanhemos Acompanhemos A gente não tem imunidade. A gente não tem que ver, tudo se tornou normal. Slautering pessoas, cortando as pessoas, a primeira vez, shock, mas a terceira vez, se tornou normal. E isso me fazia me angri. Eles destruem os cristãos, destruem os seus propietários, eles levam eles de suas casas de seus ancestrais. Homes, um, they asked some to convert to Islam and those who refused to convert, either killed or sometimes driven away from their ancestral home. This must be known by everybody in the world because the honor of humanity is dirty now with those who are making this kind of act. It's not as if Christians did something to provoke anyone. The simple reason is that they are being attacked for simply being Christians. La protection de la dignité, du droit est sortie quand même fondée sur ce qui est venu dans la Bible. Il y a quelque chose de très profond qui est cette vie chrétienne incompréhensible à tous. And the whole intention which the attackers have never hidden, they have said the attacks are not motivated by any sentiments but religious sentiments. When we face this challenge, we have to think really what's important in life. It's not just belonging and positions. It's who you are. A dignified Christian. That's most important. Whenever there is a persecuted Christians, there is a strong church because the persecution is just saying what a valuable treasure we have. This is the time to stand firm, to be courageous and to profess our faith with more commitment and zeal than we have done in the past. Nobody, nobody, nobody denied Jesus. A girl of seven years, she said, I'll never deny Jesus. Never. Just leaving their villages and cities and their properties and not to convert to Islam and not to accept paying the jizya is the first sign that they have faith because they refuse to leave Christ and they refuse to pay the jizya because they would like to be Christians with dignity. And they were stronger than them. They were stronger than him. We are proud. Afraid, yes, Daesh is just 40 kilometers from where I live. But even if they will come, now I am ready. Now I am ready. And I do believe that my people also have given me the strength that we should be ready anytime. But to see that by being attacked, the way in which we are doing, there are all indications and pointers to the fact that we are leaving the faith and doing our best to leave the faith. And it is on account of that that the church is being attacked. And also what I admire is being Catholic. Being Catholic is really giving us the strength that when we know that so many Catholics and Christians are praying for us, supporting us. I am proud really of being a Catholic where we have so many people to strengthen us and always trying to tell our stories. The churches were the only one who supported Christians. Humanity, all humanity, all humanity is sinner. Responsible of what's happening to those innocent children, innocent people. We must, we must help. 集 hasta глаз Justi Just to point out Just to point out A Strokes Just to put us in the memories We must seek the best of our turist, As we welcome you Abençoai os pais, cantemos Deus, olhai por todos os pais São vossas imagens na terra Por ele nos abençoai Deus, nos filhos os pais coroai É essa a melhor recompensa Também para vós, pai dos pais Deus, olhai por todos os pais São vossas imagens na terra Por ele nos abençoai Deus, nos filhos os pais coroai É essa a melhor recompensa Também para vós, pai dos pais Podemos entregar depois Vamos a benção Trazer água benta caso o bispo queira abençoar os pais Senhor Deus de graça e de misericórdia Vós sois a fonte da vida Sois a fonte do amor Vosso filho nos apresentou Vosso rosto paterno Vossos sentimentos ternos Vossa afeição compassiva E a isso deu o nome de pai Olhai, pois, Senhor Deus, vós que sois pai Olhai para estes pais aqui presentes E aqueles muitos mais Que acompanham e participam desde suas casas Infundi-lhes o vosso espírito Fazei-lhes fortes Fazei-os fortes Para a missão Para a compaixão Para o perdão Fazei-os capazes da paciência Fazei-os capazes do testemunho Que seu exemplo sirva para iluminar muitos rostos E que muitos filhos percebam Nestes vossos filhos pais A vossa presença Abençoai-os, Senhor Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Enquanto eu vou aspergir água benta Retomemos o estribilho Deus Olhai por todos os pais São vossas imagens da terra Por ele nos abençoai Deus Os filhos dos pais coroai É essa melhor recompensa Também para vós, Pai dos pais Deus Olhai pelo chefe de cada família Abençoai o seu lar com saúde, amor e união No trabalho mostrai o caminho da prosperidade Conservando a simplicidade em seu coração O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Vamos em paz Que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Sim, aqui na igreja E lá em casa Saudemos-nos uns aos outros Em nome de Jesus Cristo Uma salva de palmas a todos os pais A toda a família Deus Leve pelo chefe de cada família Leve o mimo do nosso santuário Que São José os abençoe Leve pra casa esse mimo Parabéns a dia dos padres Trai o caminho da prosperidade Conservando a simplicidade em seu coração Deus livrado do Pai dos perigos da vida Que Ele saia e volte pra casa sem nada sofrer Que no franto e suor dos momentos amados e tristes